Bom, vamos lá, sejam bem-vindos amigos, aqueles que têm me apoiado, agora que estão começando essa nova empreitada, alguns já me conhecem, já me acompanhavam aí no canal, no meu canal no YouTube também, já me conhecia no próprio Instagram, eu parei de postar muitas coisas por algumas situações, mas agora vamos voltar, se Deus quiser, com todo o vapor aí, fazer nossos aulões, como nós estávamos fazendo aí aos sábados, confesso que eu não sou youtuber, então minha câmera não está totalmente certa, como tinha que estar ajustada, a iluminação aqui não está top, mas eu acho que todo mundo que está aqui deve estar no mesmo tempo do que eu, é tentar entender o Price Action e a metodologia específica do Albrooks, tudo que eu falo aqui, eu tento, dou o crédito a ele, a minha bibliografia que eu sigo exclusivamente atualmente, e quem sabe o resto da vida é somente a dele, porque eu lembro até esses dias, alguém perguntou no chat, no YouTube, qual literatura que você indica para ler, e a gente está toda hora falando de Albrooks, eu falo, eu falei, respondi, gente, Albrooks já é complexo, se você compreender só ele, você não precisa de mais nada, e para que perder tempo com outras coisas se ele já é autossuficiente. E uma brincadeira que eu sempre fiz, eu sempre falo para o pessoal, é que assim, Albrooks é a verdade, o caminho e o lucro, fazendo alusão a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Albrooks é o caminho, a verdade e o lucro no mercado financeiro, assim, poder trade especificamente. Não desmereço nenhuma outra metodologia, deve ter gente lucrativa aí com muitas outras situações, com outros indicadores, mas por que eu resolvi escolher price action? Porque o próprio Brooks fala em um dos trechos do livro, que é o seguinte, todo mundo pode olhar qualquer indicativo, vai olhar médias, diversas médias, osciladores, outros tipos de indicadores, mas na hora de tomar a decisão, a pessoa sempre se pauta no price action. Então, ou seja, é o principal indicador que a gente sempre tem que confiar, é o principal indicador que sempre está dizendo a verdade, os outros entram em divergência, tem indicadores que a gente usa e fala o termo, está com divergência, o preço já supre tudo isso, então por isso que o meu foco é no price action e por isso que eu escolhi a metodologia do Albrooks. não sou professor, não tenho cursos, o meu curso superior é em direito, tem pós-graduação em direito negocial, imobiliário, não tem nada a ver então com mercado financeiro, com bolsa de valores, trabalhei 11 anos em banco, passei de técnico bancário até gerente geral de agência, mas nunca mexi com bolsa de valores nesses 11 anos e só sabia mexer com renda fixa, então nada relacionado a bolsa em si, renda variável eu tinha uma noção porque a gente vendia previdência e é envolvida com renda variável, mas em 2018 eu saí do banco e resolvi levar uma vida com menos estresse e levar uma vida mais light, mas a vida sempre nos prega peças, aquilo que eu planejei não deu certo, eu saí para prestar concurso de nível superior, eu sonhava ser auditor fiscal da Receita Federal e fiquei estudando anos para isso e principalmente quando eu saí do banco eu falei, não vou estudar, eu começava às quatro da manhã, às quatro eu acordava, começava às quatro e meia ali, ia até às dez da noite estudando, fiquei três meses desse jeito. Mas aí quando entrou o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes cortaram concursos por questões financeiros do Brasil, por questões econômicas e acabou que falei, não dá para ficar esperando concurso, tanto que desde lá para cá eu não tive notícia se abriu, também nem procurei saber mais depois, aí que eu me enveredei para o mercado financeiro. E quando eu comecei no mercado financeiro então em 2018, ali para o final, para vocês terem ideia, eu já contei isso algumas vezes na sala, mas muitos estão me conhecendo agora, eu vou contar rapidamente. Eu comecei, eu tinha 150 mil quando eu saí do banco, que foi o que eu peguei a minha previdência privada, 50 mil ali, eu terminei, adiantei a minha casa, peguei 50 mil, emprestei a juros ali para alguns conhecidos, não como agiota, com juros baixinhos e tal, só para me manter e 50 mil pus na bolsa. E vendo propagandas no YouTube, estava aquela febre, início de 2019, naquela febre pus 50 mil e eu fazia as entradinhas de algumas coisas que eu vi e durante uma semana eu perdi mais ou menos uns 4 mil reais, assim, parece que eu estava sem amor ao dinheiro, estava só arriscando, não sabia tecnicamente direito o que fazer. E o que aconteceu? Na semana seguinte eu tomei uma conclusão, falei, gente, peraí, eu compro, o negócio vai lá, me stop e depois vai na direção que eu achei que ia, então em vez de eu sair da posição, por que que eu não escalo, eu faço preço médio? Na verdade eu não sabia nem o nome disso, eu não tinha visto ninguém falar disso no YouTube, não vi nenhum vídeo, mas o que que eu tomei de conclusão? O preço, vamos supor, eu abri em qualquer lugar e eu comprei, quando caía mais eu comprava, quando caía mais eu comprava, preço médio, né? Mas eu não tinha ouvido falar. Aí, gente, quando eu fiz isso o primeiro dia, pensa, eu estava já com uns 45 mil na conta, no primeiro dia, foi numa sexta-feira, até lembro disso, fiz 3.500 reais. Gente, em um dia, vocês pensam, como gerente o máximo que eu tinha ganho era 20 mil por mês, então isso dividindo por dias dá, mil reais por dia, né? Dividido em dias úteis. Aí, você ganha 3.500 em um dia, top demais. Chegou na segunda, fiz a mesma coisa, aí no fim de semana empolguei mais ainda, vi um vídeo lá de um trader famoso, um dos mais famosos do Brasil em termos de propaganda, ele falando assim, ó, todo gap é fechado, sempre que o mercado abri em gap é fechado. Eu falei, ó, então se abrir em gap de alta é só eu vender, porque vai fechar. Se subir mais eu vou vendendo, vai subindo eu vou vendendo, vai subindo eu vou vendendo. Fiz isso. Segunda-feira ganhei 4.000 reais. Já fui dormir, eu ia extasiado, imagina, segundo dia, 4.000 reais. Chegou na terça, entrei de novo, aí abriu tipo, não lembro, gap de baixa e tal, mas vamos supor, gap de baixa. Então eu comprava, tanto no índice quanto no dólar. Entrava, ia contra o gap, né, o fechamento. Então se o índice estava caindo, eu comprava, caindo eu comprava, o dólar subindo eu vendia, subindo eu vendia. Na terça-feira fiz 4.500 reais. Aí vocês imaginam, eu já estava planejando. Eu já tinha um Civic na época, quase zero, tinha um ano de uso. Eu falei, ah, vou comprar um Corolla agora, ué. Em 60 dias eu já estava planejando comprar um Corolla. Ou junto uns dois meses eu vou comprar uma SW4, cara, o meu sonho é de consumo. Mas moral da história, gente, chegou quarta-feira, eu fui fazer a mesma coisa, eu estava funcionando em Ixtas e todo mundo aqui em casa. Gente do céu, encontrei a mina de ouro, se consagrei, né, como muitos diriam. Aí na quarta-feira até meio-dia eu tinha feito 5.000 reais. Aí eu podia ter parado, né, mas não. Chegou a quarta-feira, falei, ah, vou entrar de novo no mercado e é só fazer essa estratégia que vai funcionar ad eternum. Chegou a tarde, chegou uma hora, fui fazendo preço médio, fui fazendo preço médio, fui fazendo preço médio, cheguei a 230, 250 contratos e o que aconteceu? O preço contra mim, o preço contra mim, o preço contra mim e veio a corretora e me estopou. 37.000 reais. Foi embora. E fui dormir até que não fui tão preocupado que eu falei, ah, uma vez acontece, amanhã nós vamos de novo, faz a mesma estratégia e vai dar certo. No dia seguinte, perdi 17.000 reais. Foi tudo embora. Eu tinha chegado a 56.000 reais. Foi tudo embora. Sobrou 2.000 reais. Todas as minhas economias. E passei por dificuldades. O dinheiro que eu emprestei pro pessoal, cada um ia pagando 1.000, 2.000, mas a minha despesa fixa, em média, eram 5.000 a 7.000 por mês. Tive que tirar os filhos das escolas particulares, escola pública, tive que me adequar, ver aquele sofrimento e tal. Vou falar pra vocês, aí não é fácil não, gente. Passei por depressão, dificuldades e... Vamos lá e... O que aconteceu? Em 2000 e... Se faz dois anos que eu comecei com o Praissegra, aí nisso eu gastei dinheiro com cursos, tá? Passei por diversos... Por diversas mentorias, gente famosa no Brasil aí, os conhecidos, os bambambam. E eu gastei uns 4 cursos e cada um, vocês sabem, que não é caro. Um deles eu gastei 6.000 reais, em outro eu gastei 2, em outro eu gastei 5 anuidade e nada deixava consistente. Mas aí, há dois anos, dois dessas pessoas falaram de Albrooks. Aí eu comecei as traduções. Eu comecei pelo Tendência e eu sempre fui uma pessoa, como eu era concurseiro, já era acostumado a começar o negócio e ficar o dia inteiro em cima do livro, em cima de algum material de estudo. Eu peguei o Tendência e comecei a traduzir ele do começo ao fim. Assim, jogava no tradutor do Google ou do... Eu até tenho até hoje aqui o tradutor DPE, DIP, não sei como é que fala, porque os dois dão divergência. Era pra facilitar, né? Só pra ganhar tempo. Jogava de volta o traduzido pra mim no Drive, né? No documento do Drive e ia fazendo os ajustes e tudo, porque fica tudo zoniado, bagunçado. E aí eu usava a terminologia do Price Action, desculpa, do trading, né? Da nossa linguagem. E deu certo, porque como eu já tava há dois anos no mercado, eu já tinha bastante noção de algumas coisas da análise técnica clássica. Beleza. Foi até engraçado que eu gastei 20 dias, dia e noite, na hora que eu tinha traduzido 80% do Tendências, aí o Felipe Aranha e sua equipe, mais o Márcio Noronha, né? Lá com a Time, lançaram o Tendências. Nossa, falei, que coisa! Ainda mais eu não fico pesquisando as coisas na internet, eu nem sabia que ia lançar o livro. Pensei comigo, perdi 20 dias da minha vida traduzindo isso. Mas aí eu fui ler, foi legal, interessante. Li com mais facilidade o Tendências, encontrei algumas coisinhas ali que às vezes não batia, tal, com o original, mas depois eles corrigiram, beleza. Aí, mas falei, ah, agora o Lateralidade deve demorar. Aí logo na sequência, no mês seguinte, fui lá traduzir, demorei um mês, dia e noite, traduzi o Lateralidades e logo na sequência peguei o Reversões, traduzi também. Aí depois peguei pra reler e peguei o meu material e falei, ah, vou tornar esse material cada vez melhor. Depois que eu traduzi o Lateralidade, o Felipe Aranha e a sua equipe, o Márcio Noronha, demoraram mais uns meses aí, seis meses mais ou menos. Então, ou seja, eu já tava seis meses adiantado, li o Lateralidades e o Reversões que já li, reli, não tem, é, tem previsão agora, né? Vai lançar daqui a um tempo. Mas pra vocês verem, eu já tenho há mais de um ano o livro. Então, gente, me deu um crescimento enorme isso aí, tecnicamente. E vou falar pra vocês, o que aconteceu depois? Eu mesmo conhecendo a metodologia, eu ainda contratei uma sala ao vivo, é, não, eu vou falar o nome, não pra criticar, não é isso, jamais. Mas são, é, como se diz, é, conver, é, não são a mesma metodologia. É só pra exemplificar que, se você escolheu uma coisa, se especialize nela. Se você escolheu outra, você vai nela. Se você é católico, fique católico. Se você é um bandista, fique um bandista. Se você é evangélico, fique evangélico. Não faça mistura. Ou se você é ateu, seja ateu. Entendeu? Mas não fica fazendo misturas, fazendo, eu esqueci o termo que até o Leandro Karnal fala, que é otimização de Deus, né? Você pega uma coisa de um, pega de outro, de outro, e no fim você não pensa que tá agradando a Deus ou não tá agradando. A mesma coisa é o mercado. Não adianta você pegar uma coisa aqui, outra dali, outra dali, não se especializar em nada. No meu ponto de vista, eu acho que assim, você tem que se especializar. Então, eu contratei a sala do André Machado, fiquei lá um tempo. Eles operam muito tendência, então, isso é claro, é evidente dele. Não tô, e não é crítica, gente. Pelo amor de Deus, não tô criticando. Eu só tô falando que é o que publicamente ele manifesta, tá? Mas o que que acontecia? Tinha entradas que eles davam, eu falava, mas gente, tá na lateralidade, então não era assim. Mas eu seguia. Aí eu ia lá, tomava loss. Aí, de repente, outra hora, ele falava, ia ser, ia dar gain, mas aí eu já tava machucado e não entrava e dava gain. Eu falava, aí não funciona, não fecha a conta. Eu vou falar pra vocês. Só passei a ser consistente, só passei a dar certo na leitura e ver que quando eu perdi é porque ou eu interpretei errado ou porque eu fui ansioso ou por diversos defeitos que a gente tem, mas só depois que eu passei a ser consistente e ter mais resultado, quando eu foquei unicamente em Albrooks. Igual eu disse. Não tô falando que Albrooks é o certo e a outra metodologia é errada. Não. Mas eu parei de misturar. Aí eu tirei todas as médias móveis, tirei volume do gráfico, tirei divergência, tirei osciladores, tirei o... Eu tenho meu quadro aqui, só pra lembrar. OCR... OCR não? Como é que chama? Ah, tava muito longe, não consigo ler não. Mas todos esses osciladores, IFR... IFR, estocástico, tudo isso eu tirei do gráfico e falei, não, vou focar no preço. E passei a focar no preço igual o Brux faz. Igual o Brux faz assim, olhar na lupa. Opa, falha de um tique, armadilhou, puf, entra o contrário. Entendeu? São os trades que eu mais gosto. Você tem uma parte armadilhada, você entra o contrário. Ah, rompeu pra um lado, não foi, falhou, aconteceu determinada situação. Opa! Ou se eu também for armadilhado, eu sei que eu reverto. Devo reverter a mão. Ou, dependendo da situação, segurar. Aí sim, você vai administrando, tá? O meu intento aqui. Aí vamos, já que eu vou começar no livro. Desculpem, às vezes eu prolonguei demais. Vocês podem até pular, se achar, pula pros minutos. Depois que é coisa no YouTube, eu adianto lá. Mas é bom pra vocês conhecerem a história. Eu tô falando aqui de forma sincera, coração aberto. Não tenho intenção nenhuma de... Tô nem vendendo o curso, né? Estamos aqui pra estudar junto. Até porque qual que é a minha intenção na sala? Eu já falei isso várias vezes com as pessoas. A minha intenção, eu não escondo nada. Eu quero já abrir o jogo, ó. Eu acho é isso. O Brooks disse isso. E eu quero que vocês façam a leitura comigo, porque o negócio é complexo. E, às vezes, você tem que achar várias situações ali que, assim, sempre alguém tem um motivo pra comprar e alguém pra vender. Se não estão... Se tiver motivo só pra comprar, não tem contraparte. Então, se você tá comprando e alguém tá vendendo, ele viu alguma coisa que você não viu. Vocês têm que ter isso em mente. Não tem instituição burra. Eles têm, cada um, a sua metodologia ali, a sua estratégia. Mas não tem instituição burra. Se o negócio tá subindo, você tá comprando, você tá comprando, você tá comprando, alguém tá vendendo, ele tá enxergando alguma vantagem. Ele tá enxergando que daqui a pouco vai cair. Então, sempre você tem que pensar essa parte contrária. Não pense que você é o ser mais iluminado do mundo, que você tá, nossa, eu tô comprando aqui e é o melhor negócio do mundo. Quando vê, não é. Entendeu? Porque a outra parte tá enxergando alguma coisa que você não tá enxergando. E eu sou limitado. Eu me considero mediano. Muitas vezes acontece um negócio que eu não consigo enxergar na hora, mas depois a gente olha com calma e fala, nossa, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que não a gente não criar um exército que, pô, eu enxergo ali um teste perfeito, o outro enxergou a barra de sinal, o outro enxergou que, né, já tá desgastado a tendência, já tá na hora de corrigir duas pernas, o outro enxergou alguma coisa. Você reúne ali a informação e pronto. Aí vem um trecho que o Brooks fala no seu livro. Tenha dois motivos pra entrar no trade. Gente, quando tem dois motivos é pra entrar. Acabou. Mas tem hora que você bate o olho e você enxerga quatro motivos pra entrar no trade. Cinco motivos. Por que que você não vai entrar? E por que que você não vai, quem opera, eu oriento, operar com um quinto da mão ali pra não passar calor? Por que que aí você não põe dois quintos da sua mão? Quando você enxergar quatro ou cinco motivos? Por exemplo, às vezes eu vou abrir o gráfico aqui e vou mostrar pra vocês um exemplo. Tinha quatro ou cinco motivos pra comprar. Por que que não vai comprar, gente, naquele momento? Agora, aí tem outros termos, outras situações que a gente tem que trabalhar. Que é a ansiedade de esperar essas situações acontecerem. Sempre o mercado busca o equilíbrio. Você tem que esperar o momento do desequilíbrio, né? A gente ganha dinheiro no desequilíbrio. É quando o mercado, um lado tá vencendo o outro. Porque quando o mercado tá bilateral, é o momento que arranca o dinheiro da galera. Porque, no geral, as pessoas operam tendência. Mas operar tendência, gente, até o macaco opera. Se você falar pro macaco, ó, estiver subindo, compre, tá subindo, compre. Eu duro que às vezes o macaco vai comprar tarde demais, né? Mas, assim, quando tá tendência, ela tá clara. Qual que é o foco do Brooks? É você acertar ou tentar acertar as barras que começaram a tendência. As barras que estão revertendo a tendência. A barra que vai reverter uma lateralidade. Qual que é a mais segura, né? Segundas entradas são mais seguras. Tudo isso nós vamos tentar aprender. Então, o foco é esse, tá? E quando eu distribuo com vocês esse conhecimento, e às vezes nós vamos estudar junto, e às vezes vocês vão me ensinar, nisso que nós vamos tratar aqui hoje, eu achei tão legal que foi o seguinte. Eu falei um ponto de vista meu, né? Tava uma transmissão no YouTube. E um aluno questionou lá e falou, não, mas aí sim, é uma L2 sim e tal. Porque era, era sintética. Eu até falei, não, entendo, concordo com você que é sintético, mas eu quero enxergar o que a maioria tá enxergando. Tem gente que não enxerga a sintética. Aí eu não entrei na operação. Não entrei e o mercado foi do jeito que o moço falou lá na internet. E assim, por arrogância minha, por achar que não, tinha que ser da forma com que eu acho, então eu não entro nesse trade. Eu perdi o trade. Então, assim, a gente tem que ser humilde, gente. O mercado é soberano, mas a gente tem que entender. Então, o que o mercado quer nos dizer, tá bom? Então, eu escolhi um tema só pra nós conversar, tá? Nós vamos bater um tema aqui. Sexta-feira nós conversamos sobre ele. Quem me ensejou, começou a pergunta, ele até saiu depois. Não sei se ele tá aqui agora ou vai assistir depois. Depois eu mando no privado dele pra ele assistir, porque seria até a resposta da pergunta dele. E assim, um trecho também que eu achei, eu passei a ficar mais lucrativo, ver mais operações depois que isso aconteceu. Eu vou transmitir pra vocês aqui a leitura aqui do livro By Barbar, tá? É um trechinho dele aqui. A tradução é minha. Deixa eu anotar aqui a notate pra eu poder compartilhar com vocês. Se alguém quiser abrir o microfone, me interromper, pode, tá? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu só queria falar esse trecho. Até ditei pro pessoal, mas eu quero mostrar os exemplos pra vocês. Eu acho que primeiro, né, eu deveria mostrar o que é H1, L1 e L2 e H2. Porque muita gente ainda tem dúvida. Eu vou mostrar, tem um exemplo aqui, ó, fácil. É... E fica fácil de identificar. Quando o mercado vem, ó, o mercado tá subindo. Nós temos uma tendência. Aí, quando o mercado corrige aqui, ó, vem uma barra. Aqui, no caso, não veio abaixo, não, tá? Já que não vamos falar de intenção. Mas, tecnicamente, essa aqui, a 18, não veio. Então, não teve L1, não. Teve sintética, já que a gente entra no assunto. Mas, o mercado veio aqui, mas ficou um tique abaixo. Quando o mercado veio acima, formou uma H1. Teve uma L1 aqui, mas foi sintética, porque não rompeu o fundo da anterior. Beleza. O mercado voltou a subir, puxou aqui. Dá um zoom maior aí, Leandro, pra gente ver bem nítida essa situação aí, fazendo pra ver. Leandro, agora, a 15, não foi uma L1? Ah, foi. A 15 foi. É que eu tava mostrando a 18. A 18. Mas, vamos lá, bem observado. Rodrigo, deixa eu mostrar a 15. Tenho um pouco de dificuldade, não é nessa história do sintético. Então, tá. Já que nós vamos falar das variantes, que é o que tá no livro. Vamos lá, explicar pro pessoal, então, ficou melhor ainda do jeito que o Rodrigo falou. Ó, aqui foi uma L1, porque essa barra veio um tique abaixo da barra, a barra 16, veio um tique abaixo da barra 15. Formamos uma L1. Foi a primeira vez que o mercado tentou retomar, certo? Uma queda. Às vezes, eu devo, é que se eu entrar na teoria de Down, eu tenho medo de complicar o pessoal com muita teoria. O que vocês acham? Eu tenho que explicar a teoria de Down? Não acho que não, né? posso interromper? Não precisa não, Leandro, só a L1 e L2 estão de boa. Posso interromper um pouquinho? Pode, pode, Rogério. Ô, Leandro, eu acho que fica assim, pelo menos pra mim, funcionou desse jeito, ficou simples de entender assim. A gente tá no impulso. A primeira vez que vai vir uma correção e ela rompeu, rompeu aqui a barra, seria um H1. Certo. E pra baixo seria uma L1. Ou seja, a primeira tentativa de reverter, que veio abaixo, seria uma L1. E quando retomar a alta aqui, retomar o atendente... Isso, aí tem H2. H1, né? No caso aqui, H1, né? É, mas só que aí, nisso aí, vamos lá, a tendência vinha, aqui o mercado veio e rompeu pra baixo. Isso. No que rompeu, aqui forma uma H1, porque teve uma L1. Então, ou seja, o mercado tentou fazer uma perna pra baixo e ele já retomou, né? Nesse caso aqui. Nesse outro caso, então nós tivemos uma L1, uma H1. Nesse outro caso, o mercado veio, deu outro impulsozinho pequeno, ele não veio abaixo. Nós não tivemos uma L1, nominal, nós não tivemos uma L1. Mas o mercado, então, continua subindo. Ou seja, teoricamente, na análise técnica clássica, não houve correção. Sabe por que que não houve correção? Na análise técnica clássica, isso aqui é uma barra de pausa. Pausa não é correção na análise técnica clássica. Mas, para o Brooks, que olha day trade, isso aqui eu tenho certeza, já li no livro, e falo pra vocês, sem medo de errar, e ele fala, uma pausa é uma correção. Uma barra de pausa é uma correção pro Brooks. Tá? Por isso que, o mercado teve a intenção de cair aqui, pra ele, isso aqui já é uma correção. tá? Aí o mercado retoma, temos um H1 aqui. Até porque, no rompimento aqui, é uma entrada a favor da compra. Top. E, no, nós ainda tivemos aqui, vamos falar muito disso, gente, AI ou AI. Pronto, outra entrada. Tivemos então aqui, a tentativa do mercado, ele foi fraco, não conseguiu. acionou aqui, e, os vendedores, estavam fracos, os compradores estavam, tão forte, que não conseguiram, nem trazer, abaixo de barra. Ou seja, quem comprou aqui em cima, foi acionada a compra aqui, dos compradores, o mercado veio, e não conseguiu vir abaixo. Então, eles estavam fracos. Então, na hora que veio aqui, e fechou essa barra, de novo, você podia ter posto a sua ordem, caso não tivesse colocado, pra você entrar nessa barra aqui, se viesse acima. porque, a análise técnica clássica, considera isso aqui, às vezes, uma estrela da tarde, ou martelo, martelo, até hoje eu confundo, o que é martelo, o que é enforcado, esse é o martelo. Então, abaixo aqui, na análise técnica clássica, às vezes, era uma venda, é lógico, nós não compraríamos, por causa da força e pressão, que é outro assunto. Mas, isso aqui é um sinal de venda, vocês vão concordar comigo, na análise técnica clássica. Mas, para o Brooks, acionou H1, compra. Beleza. Aí, gente, vem a dúvida, ah, mas e aqui, eu conto aqui, então, aqui não teve nem L1 e nem H1, então, ah, teve H1, desculpa, teve H1, porque, essa barra ficou abaixo, essa rompeu. Ah, mas aí eu devo recomeçar a contagem? Gente, isso é muito subjetivo, você tem que ver o contexto, no meu ponto de vista. Deu um impulso de novo aqui, ó, devesse recomeçar a contagem. Então, mas fica subjetivo, eu vejo nos próprios livros, o Brooks fala muito disso, ah, tem gente que contou com uma H1, tem gente que contou com uma H2, já era com L1, tem gente que já contou com uma L2. Como teve esse impulso, eu recomeçaria a contagem, para mim saber, essa bandeira aqui, o que eu faria? Tá? Eu começaria a contagem, para justamente isso. Então, para mim, teve um impulso, eu recomeçaria, então, tivemos L1, não superou acima, então, H1, não veio abaixo, bom, mas aí começou de novo outra contagem, não ficou, ah, não, veio abaixo aqui, de novo, L1, ah, é, mas não veio acima, então, continua L1 aqui, aqui seria H1, não veio abaixo, então, não tivemos H2, tecnicamente, numericamente, nominalmente, não tivemos, tivemos intenção, já já, nós vamos entrar no assunto, o que é intenção, tá? Então, numericamente, nominalmente, não tivemos, teve outro impulso, aí, nós tivemos L1, vocês viram que ficou tudo muito bagunçado? Se eu for, não for fazer a contagem, é, sintética, se eu fizer só a nominal, nós só tivemos uma L1, e uma H1, e o mercado retomou a alta, tá? daqui a pouco eu vou falar de variações, agora, eu quero mostrar uma situação que aconteceu bonitinho, H1, L1, H2, L2, vamos pegar um exemplo que aconteceu de forma bem clara, e já que eu volto lá, nós vamos repensar aquela contagem, de forma, de forma, de intenção, que aí é o trecho que nós vamos ler do livro, primeiro, preciso que vocês entendam o que que é H1, L1, H2, de forma numérica, nominal, desculpa, toda hora eu confundo o nome, de forma nominal, eu tenho que achar o dia aqui, que aconteceu isso, de forma bem clara, um dia até do, o que acontece direto, gente, é só bater o olho aqui, peraí, aí teve L1, H1, aqui, esse dia teve, olha aqui, vamos lá, que aqui fica fácil então, pra vocês entenderem, aqui ó, teve um impulso, o mercado veio aqui, L1, o mercado veio aqui, H1, o mercado veio abaixo de novo, L2, aqui o mercado veio e fez H2, entenderam? Aí o mercado veio abaixo, L3, ficou fácil a contagem agora, não ficou? Em termos nominal, ficou fácil, e quando não acontece bonitinho desse jeito? Como é que faz? Aí nós temos que olhar a intenção, então nós vamos ler o texto, e o que que o Albrooks fala? Variações de setups de H e L2. A chave para entender o conceito de setup de H e L2 é lembrar sua intenção, ou seja, o que que o mercado quer fazer? Então, essa é a chave para entender, H e L2. A ideia é que o mercado tenderá a fazer duas tentativas de qualquer coisa e, na tentativa de corrigir, frequentemente tentará duas vezes reverter a tendência, frequentemente tentará reverter duas vezes a tendência. Se falhar duas vezes, provavelmente fará o oposto, ou seja, a tendência será retomada. Eu vou desenhar isso aqui, o que que quis dizer. O mercado, ele está numa tendência de alta, por exemplo, depois, está o trecho aqui, vocês lêem, e se eu tiver equivocado, vocês me falam. O mercado tem um princípio que o Brooks fala, que é o seguinte, tudo que o mercado tenta fazer duas vezes e não consegue, ele faz o oposto. Todo mundo já deve ter ouvido falar em topo duplo, é um sinal de reversão, o mercado cai. Ah, tem um fundo duplo, aí se der barra de sinal, você compra, porque o mercado sobe. É o princípio de que? O mercado tentou ir duas vezes para cima, não deu certo, fez um topo duplo, é venda. Ele vai tentar o contrário. O mercado tentou ir duas vezes para baixo, está numa lateralidade, tentou duas vezes para baixo, fez um fundo duplo, ele retoma para alta, teoricamente é assim. Chegou aqui em cima, fez um topo duplo, falhou, ele tentou duas vezes para cima, não foi? Caiu. Certo? Esse é um princípio, tudo que o mercado tenta fazer duas vezes e falha, ele fará o contrário. Nesse trecho, H2 é interessante saber, que ele está dizendo isso, o mercado está indo numa tendência, o mercado vai corrigir, ele vai tentar reverter por duas vezes, ele tenta uma vez, tenta segunda, se falhar, ele retoma, ele vai fazer o oposto, qual que é o oposto da correção? O oposto da recorreção, é a retomada da tendência. Conseguiram entender então esse trecho? Ele está dizendo isso, o mercado está numa tendência, ele tentou duas vezes reverter essa tendência, ele não conseguiu, então, se der barra de sinal aqui, ele vai retomar a tendência, você vai entrar. Então, vamos lá, eu vou desenhar de novo, primeira vez que ele tentou cair, ele formou uma L1, aí, ele vem, corrige essa queda, formou uma H1, aí, ele tenta segunda vez, retomar a reversão, né, ele tenta reverter, nós temos uma L2, aí, ele na hora que sobe de novo aqui, aciona uma, uma barra de sinal aqui, é H2, aí, ele tem a probabilidade maior de subir, princípio da inércia, se ele está subindo, ele continua subindo, se está lateral, ele continua lateral, se está caindo, continua caindo, princípio da inércia, é só vocês pegarem, para ficar de forma bem clara, pega a ação da Magazine Luiza, de 2016 até, sei lá, 2021, só subia, 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 princípio da inércia, em alguns momentos, lateralizava, mas voltava a subir, de repente, né, eles fizeram um procedimento, que eu esqueci o nome lá, a ação caiu para 20 reais, tal, 25, aí, começou a cair, 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 estava só caindo, 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 princípio da inércia, até chegar hoje, que eu nem sei quanto dá, mas está uns 4 reais, de 25 caiu para 24, princípio da inércia, aí pega a Petrobras, por um período, ficou lateralizado, princípio da inércia, vocês entenderam? Então, princípio da inércia. Andrô, então, oi? Não, eu só vou fazer um comentário, dentro disso que você está falando, é o seguinte, por isso que a profundidade, é interessante a gente observar, a profundidade dessa correção, se ela demora, se ela é breve, e se ela é rasa, porque se ela é rasa, significa que os vendedores não estão conseguindo nada, nesse exemplo de alta que você usou, e se ela é profunda, poxa, os caras já estão botando mais pilha, botando mais pressão, botando mais força. Sim, isso é uma coisa que nós vamos tratar mais a profundo, quando a gente vai falando de força, e pressão, e correções, especificamente. Beleza, bem observado, Rodrigo. Perfeito. Mas o que eu gostaria que vocês entendesse, era a contagem, que muita gente tem essa dúvida, nessa contagem. Aí, eu vou mostrar para vocês, dois exemplos, top, de um que foi fácil de identificar, nós fazendo essa contagem, porque tem um princípio seguinte, você está no alto de uma lateralidade, isso é um setup de Brooks, tem uma lateralidade, aí está, você está subindo aqui, no topo dessa lateralidade, forma uma L1, uma H1, forma uma L2, e forma uma H2. Se essa H2 falhar, o mercado vai fazer duas pernas para baixo. Isso é top demais, gente. Isso dá muito dinheiro, se vocês entenderem esse princípio. Assim como numa tendência, se o mercado fizer... Oi, Oi? Não há dúvida. Aí, no caso, seria um topo triplo? Um topo triplo? Poderia ser. Poderia ser. Porque aí sim, forma, teve essa primeira puxada, teve essa segunda retomada, e teve essa terceira retomada, que falhou. Poderia ser um topo triplo, sim. Uma UED, né? Poderia ser uma UED que falhou, que aí toda UED falha. Eu vou falar hoje de uma UED, aconteceu uma operação ontem, que talvez, foi top demais. ontem nós tivemos um gain na sala, facinho, top. A primeira entrada que nós fizemos, todo mundo na sala, e a minha testemunha, o mercado deu calorzinho em nós, de seis pontos, e foi 60 para cima. Então, é top demais vocês entenderem essas coisas. Mas depois a gente fala de UED. Mas, gente, eu quero que você mostre para vocês, esse setup, porque entender isso do livro, tá? Nós vamos entender agora o sintético, uma contagem sintética, na prática. Na prática, eu quero achar, vamos lá, eu quero achar dois exemplos aqui. Aqui, esse exemplo, por exemplo, nós então podemos já ir exercitando o que nós acabamos de aprender. O mercado caiu, aí ele fez uma H1, de repente ele fez uma L1, de repente ele fez uma H2, aí ele veio para baixo sinteticamente, fez uma L2 e falhou. Não, mas não foi legal, aqui ficou tudo sobreposto, deve ter tido notícia, desculpa, não foi um bom exemplo não. Eu queria achar exemplos mais fáceis, com leitura, aqui seria, aqui seria uma mínima, né? O mercado já caiu, teve outros motivos, gente, tem vários motivos, tá? Aqui tem outras coisas, que se eu falar tudo agora, bagunça, eu acho que é didática. Eu quero só falar desse exemplo que nós estamos trabalhando. O mercado caiu, nós tivemos uma H1, uma L1, aí o mercado subiu aqui, uma H2 e uma L2. Talvez aqui, aí veio até uma L3, mas vocês veem que tanto que o mercado aí, no caso ele tentou outras vezes cair, mas quando falhou na L2 aqui, ele tentou de novo, até numa L3. Não conseguiu, o que o mercado fez? Fez o oposto. Se vocês enxergarem isso, olha que interessante. E aqui nós tivemos outros motivos, foi bandeira final, mas outra hora a gente entra nisso. Eu quero mostrar um dia, especificamente o dia que eu fui, que eu não dei atenção porque o aluno falou, e eu me lasquei, assim, eu perdi a operação. Quando eu perco a operação, eu acho que eu me lasquei, né? Eu quero achar um exemplo claro. Esse dia aqui foi muito tendencioso. Deixa eu achar o dia aqui, que foi bem claro a operação. Aqui. Aqui o Durk lateralizou, né? Demais também. Mas vamos lá. Impulso, L1, H1, ele veio abaixo aqui, L2, H2. Mas ele lateralizou. Mas vejam que, ó, de novo, tentou aqui, fez até uma L3 e tal. Aí o que o mercado fez? Duas pernas pra baixo. Não foi tão movimento legal, mas a contagem serviu. Você só teria que ter mais paciência. Eu queria achar uns dias que foi de boa, de rápido. Aqui. Esse dia, aqui. Esse dia estava no topo. Esse dia funcionou muito bem também, a contagem. Vamos lá. Tivemos um impulso aqui. O mercado veio e caiu. Mas nós estávamos, deixa eu ver no contexto pra trás, né? Que você tem que olhar as barras pra trás. Qual que era o contexto que nós estávamos? Ah, o contexto era de alta. Então vamos lá. O contexto é de alta, gente. Então, ó, vou pra ficar bem amplo pra vocês aqui. O contexto era de alta. O anterior. Então, o mercado vinha de alta. Aí, ele vem, corrige, né? Na hora que ele retoma. O contexto era de alta. Ele retoma. H1. Veio aqui, L1. Veio aqui, uma H2 que falhou no topo. O contexto era de alta. Concorda? Ele falhou em subir. Falhou H2. O que que acontece, gente? Na L3, quando falha uma H2, H2 falhou aqui, na barra 12. Olha o que que o mercado fez. Desabou. Certo? Conseguiram visualizar? Quer que eu conto de novo? Beleza. Se ninguém falou nada, bola pra frente. Vamos de novo aqui. Ele tende a fazer duas pernas, né, Leandro? Quando falha H2. É, porque ele tentou ir pra cima duas vezes. Ele falhou. Se ele falhou e ir pra cima, ele faz o oposto. Por isso a contagem. Eu quero achar o dia... Ô, Daniel, você vai até me ajudar, que você também participou comigo no dia do loss. Foi uma quarta-feira. Aí, nele, que nós vamos fazer a contagem sintética. Pra nós descobrir onde eu errei na minha contagem. Vamos lá. Vamos pegar esse dia aqui também, ó. Tendência clara vinha de alta. Já tava alto, esticado. Vamos lá. Teve um impulso aqui, né, mas, ó, no contexto. Nós tivemos... Acho que foi dia 25. Foi dia 25? Beleza, né? A gente volta nele. Só o tempo foi dia 25. Ó, aqui nós tivemos, então, L1, né, dentro desse movimentão. H1. Nós tivemos uma L2. L2. Nominalmente, não teve H2. H2, não. Tá? Vai ter sinteticamente, já que a gente entra no assunto. Na L2, o mercado veio e desabou. E fez, ó, duas pernas pra baixo, né? Depende da contagem. O mercado fez duas pernas pra baixo. Mas, já que eu vou mostrar nominalmente. Eu quero que vocês... É esse dia aí, Leandro. Foi nesse dia aqui, ó. Foi. Foi. Nesse dia aqui, ó. Que teve a contagem sintética e eu ignorei, tá? Já que eu volto nele, então. Foi dia 25. Teve um dia fácil anterior. É nisso que eu quero chegar. Aqui, ó. A contagem foi fácil. O mercado caiu. Teve uma H1, uma L1, uma H2. Alto na lateralidade. Vocês concordam? Pra trás aqui é lateralidade, gente. Ou aqui, ó. Pra trás aqui era lateralidade. Ó. Lateralidade aqui, né? Tava alto. Vamos dizer assim. Tava alto no... No big down, big up aqui. No tempo gráfico maior. Nós távamos alto em relação ao dia anterior. Que é o que a gente olha. Então, vamos lá. Na hora que o mercado fez aqui esse movimento. H1, L1. Falhou na H2. Alto na lateralidade. Olha aqui que legal. Falha de H2 no topo da lateralidade. Olha aqui que o mercado faz. Top, não é? Aí, vamos lá. O mercado caiu. Aqui ele fez uma H1. L1. H2. Falhou H2. Olha o que ele fez na L2. Bom, não foi onde ele queria. Mas já deu um bom trade, não deu? Vocês viram por que a contagem é interessante? Então, no impulso... Todo mundo entendeu aqui? Essa contagem nominal. Agora, eu quero mostrar pra vocês o trecho que nós lemos. O que é a intenção do mercado. Que facilita. Que, às vezes, ele não vai dar de forma clara isso aí pra gente. Olha o que o mercado fez. Impulsionou. L1. Deu H1 aqui? Não, né? Nominalmente, não. Mas o mercado não teve a intenção de subir? Teve, não teve? Teve a intenção de subir. Fechou uma barra de tendência de alta aqui, ó. Então, nós já tivemos... Oi? Antes subiu também, né? Ah, não. Aqui foi continuidade, né? É. Não, e tava alta aqui, ó. A 3 foi continuidade da 2. É, não. E fez a L. Nominalmente, só teve L1. Ah, tá. E foi rompida essa mínima. Nominalmente. Agora, sinteticamente, vamos olhar a 4, ó. Ela foi H2. Ah, H1, desculpa. Foi a primeira vez que o mercado tentou retomar a alta. Lembra do meu desenhinho? Ó, tendência. Vem. A primeira tentativa aqui é uma H1. Então, a primeira tentativa aqui, ó, de subir foi uma H1. A 2, não foi uma H1, ô Leandro? Não. Porque ela já fazia parte da 1. Ó, subiu, subiu. Entendi. Concorda, Mati? Faz parte do impulso. 1 e 2 faz parte do impulso. A 3 também. A 1, 2 e 3. Só que aí a 3 caiu. A 3 fechou negativa. Aqui, ó. Fechou pra baixo. E acionou a L1. Ô, Leandrinho. A H1 não seria, no caso, a barra 7? Sim, A6 aqui, ó. A6. A6, isso. H1 nominalmente. Mas eu tô falando pra você uma variante. Acabamos de ler no livro. A variante é a intenção. O mercado teve intenção de subir aqui, ó. Concorda que nessa A4 ele tentou subir novamente? Sim, sim. Então, aqui já seria uma H1. Aí vem essa próxima. Deixa eu ampliar. Vamos ampliar. Pra nós olhar microscopicamente a intenção do mercado. Leandro, só um detalhe. Essa barra 4, né? Na verdade, se você parar pra pensar, ela foi uma puta de uma barra, né? De tendência. Porque... Com a intenção de subir. Porque os compradores, né? Ela provavelmente abriu pra baixo. Deixou esse pavio enorme. Quer dizer que os compradores entraram lá embaixo. Seguraram a queda dessa barra 4. E levaram o preço quase ao topo dela. Isso. Só pra observar esse detalhe. Isso. E ele retomou aqui, ó. Ele teve a intenção. Vocês concordam que o mercado tentou? Não teve a H1 nominal. Mas ele teve a intenção. Então, ele foi sintético. É uma contagem sintética. Que se diz. É uma variante. Aí, veio o mercado. Derruba de novo. E subiu. Olha que isso não é igual o meu desenho, ó. Caiu uma vez. Vamos lá. Eu vou fazer um por um. Ó. Vem uma tendência. Minha tendência que eu desenhei pra vocês. O mercado caiu. Ele caiu até aqui, ó. Não foi nem nessa 4. E aqui foi continuidade, com certeza. Porque fechou até careca. O mercado caiu. Então, ó. Vem meu desenhinho aqui. Aqui nós já tivemos a L1. Tivemos a L1. O mercado tentou retomar a primeira vez. H1. O mercado tentou retomar aqui. Ou seja, H1 aqui, ó. Num tempo gráfico menor, foi claro isso. Com certeza aqui teve alguma barra aqui. Foi uma H1. Tentou. O mercado caiu de novo aqui, ó. O mercado caiu de novo aqui. Aí o mercado tentou subir de novo. Aí aqui foi uma H2. Porque vocês concordam que já aconteceu H1 aqui? Sim. É uma variante. H2. Sinteticamente, né? Sinteticamente, sim. E quando isso acontece no 2, uma falha de H2 numa lateralidade, o que é pra fazer de baixo? Vende. Vende. Deixa uma ordem stop abaixo de um ticket abaixo da barra 6. Que é o que o Brooks fala. Sim, da 7 que eu deixaria. Da 7. Da 7, né? É, eu deixaria na 7. Mas lógico que se tiver um pavio muito grande, não sei o que eu faria. Se tivesse muito grande, às vezes eu até ficaria fora da operação. Mas vocês viram que top essa leitura? Até uns 20 dias atrás eu não dava muita bola. E eu comecei a acertar tanto mais a operação. Depois que eu comecei a observar o mercado desse jeito, que gente do céu, é top demais essa leitura. Fazer essa leitura de intenção do mercado. Funciona muito. Vamos achar outro exemplo? Praticamente todas as pernas de algum movimento começam com essas falhas ou falha da falha dessas contagens. Sim. Tanto que aqui aconteceu. Aqui aconteceu. Gente, só que o gráfico nunca é lindo e bonito, maravilhoso. Sempre é meio bagunçado. Mas se você fizer a leitura... Aconteceu no mesmo dia aqui, do Loss. O Daniel Goiano aí é meu companheiro do Loss aí do dia, né, Daniel? Sim, sim. Mas se você tiver... Eu tava no mercado nessa hora aqui, ó. E se eu tivesse feito essa contagem de novo, eu tinha recuperado o Loss, Daniel. Mas como você tomou o seu Loss e você ia dormir com ele, eu falei... Não, não é justo eu sair no game, eu tenho que acompanhar o Daniel. Alguém ia perguntar alguma coisa aí, pode falar. Eu ia falar que tem uma mensagem no chat ali. Ah, gente, eu tô sozinho. Não dá, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Chat no zoom. Se reduzir o tempo gráfico, fica clara a contagem. Ah, sim. É o trader conseguir enxergar sem mudar o tempo gráfico. O Felipe, é o seguinte. Nesse sentido, a gente faz esse exercício justamente porque é o seguinte, ó. Isso é visão do Brooks. A gente opera day trade. O Brooks fala o seguinte. Você não tem que olhar nem gráfico, nem de uma hora, nem de diário. É lógico que você olha e ele fala também. Fazem... São suporte, são resistência. Mas ele fala que se você olhar a contagem nas barras dos 5 minutos, você já enxerga tudo que você tem que enxergar. O único tempo, o único momento que você olha um gráfico de 15 minutos é a primeira barra que ele fala. Ele tem até um capítulo explicando isso. É... E essas contagens a gente faz é justamente pra não olhar o tempo gráfico menor. Porque ele fala que se você baixar pro gráfico menor, vai te criar ansiedade. E mais vezes do que não, você vai perder do que ganhar. Tanto que ele fala que você só deve olhar pro gráfico de 1 ou de 3 minutos, quando uma tendência tá muito forte, aí você vai entrar a favor dela. Mas você vai procurar armadilhados, que são um tema que nós vamos tratar outro dia, porque hoje provavelmente não dá tempo, porque eu tenho um monte de coisa pra falar. Então, e assim, exige a gente entrar no esmiuçar o assunto, pra não ficar nada no ar. Então, nós vamos usar gráficos menores só pra entrar a favor da tendência. Aí você, o que vai acontecer? Você vai baixar pra um gráfico menor, vai esperar armadilhados contra a tendência. Aí, na hora que vai armadilhar um H2, que ele fala, né? Às vezes um H1 ou um H2, se for uma tendência de alta, vai armadilhar um L1, um L2. Aí você vai entrar na H2 do gráfico menor. Por que isso? Você tá entrando a favor da tendência. Mas também porque entrando a favor da tendência, ele fala, compra por qualquer motivo, compra por qualquer razão, se for uma tendência que tá no forte, igual aconteceu ontem, compra por qualquer motivo. Você não precisa nem fazer isso. Mas se você quer ter uma segurança, aí você baixa pro gráfico menor. Fora isso, não se deve baixar pra gráfico menor pra não criar ansiedade. Porque aí você vai enxergar cunha, você vai enxergar outras, topo duplo, fundo duplo, tal, e às vezes vai criar ansiedade e vai te dar confusão. Assim, é meu ponto de vista e eu acredito estar amparado na literatura, no que ele falou, no que eu compreendi, mas não tô falando que eu tô, né, correto. Tem gente que não tem ansiedade, pode olhar, mas eu principalmente me adaptei e tô tentando seguir o que ele falou, não olhar. Vamos lá, teve um impulso aqui, ó, dentro desse movimento grande, queda. Aqui nós tivemos, virou uma bagunça, sim, era payroll, aqui teve o Jeremy Powell falando e o mercado, ó, caiu, já tava meio baixo na tendência aqui, ou pelo menos no meio. Mas notem que, ó, nessa queda, nós tivemos, ó, H1, L1, H2, falhou H2, falhou de novo aqui o H2, ou que seria uma H3 ou uma H2. No que falhou H2, aí, ó, olha a venda, o que que deu? A favor da tendência. Mas deixa eu te perguntar, a 72 já não seria H1? Ah, seria, mas eu acho que aqui deu outro impulso, né? Entendi. Olha aqui essa impulsão, então, e foi minúsculo. E se a gente for olhar a questão de intenção, gente, a gente tem que olhar a intenção. O mercado foi forte. Na verdade, ele fez um impulso, aí fez a 72, uma pausa, fez outro impulso. Aí, a fala do Powell, né, bagunçou numa lateralidade. Essa lateralidade foi uma sobreposição de barra, né, foi um arame farpado, né? E aí, dentro desse arame farpado da ideia, né, de contar, se você contar aí as falhas de Hs, né, dava pra perceber aí que a 82, 83 foi abaixo do ticket da 82, né, se a barra viesse ali, era uma puta de uma entrada, né? Tava abaixo da média móvel, né, e tudo mais. É, sim, mas no momento de notícia, igual o Brooks fala, continua técnico o mercado, só que você tem que tomar cuidado porque ele oscila demais, né? Ele, como se diz, fica volátil. Mas se a gente for olhar aí, teve lateralidade, três barras já, mas na contagem do principal ou na queda, fica difícil de contar e complicado, porque virou arame farpado, como ele disse isso aí, tá certo? E, ó, mas se nós fôssemos contar, sei lá, L1, H1, L2, quando foi acionado aqui, ó, mas teve H2, ficou, mas se a gente for olhar de forma sintética, a gente tinha que considerar o seguinte, aí eu olharia, tecnicamente, cara, e eu tava doido pra entrar na venda, por quê? Olha aqui, se rompesse abaixo aqui. Isso aqui, três barras com fundo idênticos, eu, pra mim, era alguma instituição segurando e aqui ela entregou, ó, não conseguiu segurar mais, o mercado desabou, né? Não é tão um exemplo fácil de contagem, ainda mais aí virou arame farpado, mas aqui eu teria outros princípios, ó, que a queda tava forte. Zona de stop, né? Zona de stop aí, de todo mundo. É, a tal da give up barra. É, aqui desistiram, oi. Você falou de, deixa, deixa lá, deixa lá, volta lá, por favor. Aí, aí. Você falou quando tem um impulso recomeçar a contagem. Então, se a gente teve esse impulso da barra 75, né? Então, pra mim, aqui seria H1 e, cadê? E depois aqui é o H2, seria isso? Então, aqui seria uma venda porque seria a falha da H2 e tá... Poderia ser porque, ainda mais se você tiver, você vai tá fazendo de forma sintética, né? Estamos aí, estamos tentando ver as tentativas do mercado. É, ele tentou ir pra cima, falhou, veio pra baixo. Tentou ir pra cima de novo, mas esse aqui também já foi pra cima, de repente veio pra baixo. Aqui ele tentou ir pra cima em algum momento. Mas aí virou, fica difícil fazer contagem em si, porque, né, aí virou... Virou um TTR. Virou um TTR. Legal é quando é mais claro, tá? Ou quando é igual aquele dia do LOS nosso, que eu não considerei aquelas contagens, que aquele dia não foi um TTR mais curto. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é observar isso. É não se enviesar somente nas contagens sem considerar a intenção do mercado. Porque isso são variantes, ó. É o título aqui, ó. Variações de setup de H e L2. Vocês têm que sair daqui entendendo a intenção. Hein, Leandro? Oi? Eu sei que ali é muito confuso, né? Porque, por exemplo, pra todos os traders, o mercado, ele tá com atenção no que foi falado. O pessoal tá tentando entender pra que lado vai a volatilidade pra entrar, né? O momento talvez mais tenso do mercado é payroll e fala do FED, né? Do presidente do FED, né? Mas é interessante que ele veio de um impulso forte de baixa. Ele fez uma pausa, fez outro impulso de baixa, segunda perna. E aí ele fez um barrão, uma outra sidebar ali enorme, né? Ele tentou reverter, não conseguiu, aí entrou numa TTR. E ali na TTR, tudo que tá em tendência e dá uma pausa, faz uma bandeira, a tendência é voltar até a tendência anterior, né? Como ele não conseguiu fazer a reversão com a fala de Power, havia uma forte chance dele continuar caindo, né? Sim, sim, sim. Em princípio da inércia... É um raciocínio, né? Isso. Justificava tanto que eu tava namorando a entrar na venda e reverter lá o meu loss até no dia. Mas aí eu falei uma coisa também que aí eu já manifestei pra várias pessoas. Eu não gosto de operar à tarde, porque tá, aquele dia teve notícia. Mas no geral, à tarde às vezes fica mais errático, não tem liquidez. Demora demais pra chegar no alvo, mas funciona, pras 7 funciona. Mas vamos olhar aqui, ó. Nesse trecho, Rogério, eu penso o seguinte, ó. Por que que a gente também não deve se enviesar? Nossa, isso aqui é um impulso, eu vou recomeçar a contagem. Cara, mas dentro desse forte impulso aqui, ó, como é que nós poderíamos contar, ó? L1, ele veio primeiro pra baixo, tá? Eu acabei de olhar aqui enquanto o Eduardo, né, tava falando. Isso. L1, H1, né? Aí o mercado subiu. L2, H2. Falhou H2, que seria, ó, naquele desenho que eu fiz, ó. O mercado tentou vir, corrigiu, caiu, corrigiu. Aí ele caiu, né? Ele tentou corrigir, então às vezes até a terceira vez, né? Se eu for olhar de forma sintética. Aí depois ele não aguentou mais e caiu. Ou pode ser um impulso de alta, mas aqui ele tá perto de um ponto de interesse. Teve uma L1, uma H1 que falhou. Aí na L2 ele veio e caiu, mas aí você tava a favor da tendência. Então aqui por isso foi uma ótima entrada. entrada ou sinteticamente L1, H1, é, sem dúvida aqui foi L2. Porque aí depois essa barra caiu aqui. L2 talvez foi aqui, ou aqui mesmo no rompimento de novo, né? Ou aqui uma entrada mais segura, porque foi uma barra de tendência que fechou, embora tivesse corpo em cima, mas foi uma boa barra de sinal. Era uma outside bar que compensa você entrar nela. O mercado desabou. Agora vamos ver se pra baixo aqui, aqui ó, talvez aqui vai dar pra nós uma contagem aí mais clara de que o mercado reverteria. O mercado caiu, subiu, H1, subiu até aqui, depois caiu sinteticamente. Falhou, H2, aí ó, acionou H2. Aí o mercado aí deu uma lateralizada, não tem o que fazer. Aí ele fez uma L2, aí sim, ele falhou e foi embora pra cima. Vamos contar então sem ser sintético. H1, L1, H2, L2. Falhou a L2? Agora né, contamos nominalmente. Vocês viram que deu certinho? Todo mundo entendeu a contagem? Ó, caiu. H1, L1. Aqui deu H2, continuou H2 porque não veio abaixo da 15. Então H2, veio a L2. Numa queda, uma falha de L2. Um sinal de compra. A mesma barra que foi aqui, ó. Olha pra vocês verem, careca. Aqui o contrário, careca. Olha aqui meu povo, que coisa linda. E falha de L2 gera duas pernas ao contrário. Ficou claro isso? Muito top. A L1 até deu dinheiro, né cara? A A3 aí provavelmente deu dinheiro. A L2, a L... A 11 que você fala? Quem comprou a 11? É, a H1. É, quem comprou a H1 na 11 aí, deu dinheiro. Sim. Ganhou. Vendeu a 13 e estopou. Comprou a 15, estopou. A 19 também estopou. Aí foi só o cumprimento da 21 que deu dinheiro de novo. E sabe por que talvez esse movimento funcionou desse jeito? Tem um princípio que o Brooks fala. Eu li essa semana, eu reli. Quando um setup é bom e ele falha, um setup ele é nítido e ele falha, ele é bom pra reversão. Porque ele armadilha um monte de gente. Então você imagina, vem uma queda bonita dessa. A gente olhando agora fica fácil que é até um triângulo expandindo. Né? Depois de pronto tá fácil. Mas imagina... Não, mas aqui ele já dava pra identificar no dia. Eu acho que eu já tinha visto no dia que era um triângulo expandindo. Mas vamos lá. O duplo também não fez, Leandro? Pode ser, ué. Mas só que vamos lá. Um fundo aqui ó. Aí ele subiu até a barra 13. Fez um fundo duplo com a 14 aqui ó. Isso seria uma entrada também, não seria? Sim, poderia ser. E aqui foi a correção profunda. Que é outra entrada, né? Fundo duplo com correção profunda. Isso aqui é outro setup. Uma hora eu ensino pra vocês. Então vamos lá. Então ó. Vocês concordam comigo que isso aqui não era um bom setup pra venda? Vocês pensam. L1, H1, desculpa. L1, H2. L2 não era a retomada? Pá, 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 pá. Corrigiu duas vezes. Lembra da nossa teoria que nós lembramos lá atrás? O mercado tá numa tendência, a princípio, né? Lógico que... E tava. Ele veio lá de cima, abriu com gap. Ele tava na tendência de baixa. Ele tentou duas vezes ir pra baixo. Vocês concordam que aqui não era uma boa venda? Concordam? É uma boa venda. Ainda mais nós tivemos até aqui um triângulo. Se a gente for olhar, um... Proconto. Uma maconha. E tudo que é bom. Vem a teoria que o Brooks fala. Se uma entrada boa não tem continuidade, armadilhou essa galera. Não armadilhou? Olha aqui que top. Entra aqui. E a L tava cada vez ficando com o preço melhor, né? É isso. Não tem problema. Quer dizer, dando mais vantagem pro vendedor. Ou seja, desconfiar, né? É. Não, no caso tava dando... É. E tem essa teoria também. Essa parte da teoria. Que se a L tá ficando com o preço melhor, se o preço tá ficando melhor pra quem tá entrando mais tarde, desconfie. Tá vendo? Você vai juntando o conjunto. Por isso que eu falo pra vocês. A gente tem que exercitar isso. É treinar a enxergar a floresta. Não só a árvore. Tá vendo? Que eu juntei uma teoria. Vocês juntaram outra. No fim a gente... Opa! Consegui encaixar três ou quatro motivos. Entra aqui com convicção. Aí aqui eu falaria outro motivo pra vocês ainda. Tem uma correção. Tem uma puxada. Tem duas puxadas. E de repente faz a terceira puxada aqui. Isso aqui não é uma cunha? Nossa. Hein, gente? É uma cunha. Quando falha uma cunha, o que que acontece? Projetando pra cima. Ei, Daniel! Ó, Daniel não foi só beber comigo lá em Araras, não. O menino veio afiado pra casa. Falhou a cunha, projeta e subiu pra cima. E aí, meu povo? Pelo menos isso aqui você pega, ó. É, mas a maioria... Mas esse pensamento tem que ser bem rápido, né, Leandro? Porque o que que vai acontecer? Nós mesmos, né? Se estivéssemos fazendo a contagem e visse a cunha e o movimento era de tendência de baixa, a gente iria entrar. Só que quando, na 21, ela falhou, aí a gente teria que reverter a mão, né? Sim. Eduardo, deixa eu fazer um comentário aqui. Porque, assim, se você ver o tempo disso aqui, isso aqui tem mais de uma hora, né? Agora, o que eu fico... Eu vou dizer o que acontece comigo. Eu fico achando a coisa. O que que eu quero achar, entendeu? E eu não tenho que achar nada, eu tenho que ler e ponto final. Porque aqui, você vê, por exemplo, o Leandro, ele vai falando, ele vai lendo o que ele está mostrando. E não tentar encontrar aquilo lá que você está acreditando. Eu não tenho que... Vamos dizer, eu não tenho que acreditar nada. Eu tenho que seguir o que ele está me dizendo. Entendeu? Eu não sei se acontece isso com alguém mais aqui, mas... É operar o preço, né? O que o preço está mostrando. Ô, Leandro. Oi. A gente fez um replay hoje de manhã. Eu não lembro se foi o Michel que viu. É, a gente estava numa estrutura lateral, o contexto, a gente estava baixo. E entramos porque era uma H2, baixo, uma lateralidade. Ponto. Só isso. Aí o Michel fez esse desenho que eu fiz aqui, ó, na tela. Eu acho que foi o Michel, se não me engano. Ele falou, cara, está deixando... Gap. Um ponto de rompimento. Fez o fechamento, mas com sombra apenas, né? Então, isso mostra a força. Então, é uma coisa que eu falei, pô, cara, que bacana isso aí. Começar a observar isso aí, porque eu não prestava atenção nesses detalhes aí. E foi isso. E foi isso. E a gente continuar no trade ali, entendeu? Sim. Uma das coisas, né? Agora, vamos falar de outras coisas que aconteceu ontem. Para dar aquela entrada para nós na compra. Vai, vai complementar. A gente pegar o gancho do Rogério aí. Rapaz, sabe o que é a grande dificuldade de mim? Por exemplo, eu vejo H1 aqui, demorou para me aprender, mas aprendi. Eu vejo H1, vejo HL1, H2, L2, etc. E tal, puxando, fazendo as pernadas aí. Cara, a dificuldade minha é ver, igual o Rogério traçou aí, esse gapzinho aí, que não tinha nem imaginado. Ver igual o Leandro traçou a cunha aí, que estava fazendo uma cunha. Eu não consigo juntar esse monte de informações e ir colocando isso. Eu estou tendo essa grande dificuldade ainda, entendeu? Ô, Daniel, quando eu entrei na sala ao vivo com o Leandro lá, com o pessoal, eu também não enxergava a cunha. Os caras, ah, está aí uma cunha, três puxados. Falei, mano, onde esses caras estão vendo cunha? Isso aí é com o tempo, cara. Isso aí é treino, pô. Tem gente que vai ficar tranquilo, que daqui a pouco você vai estar vendo até... coisa que você não ouvia aí. Porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês. O que você mostrou aí, Rogério, é o seguinte, eu tenho uma situação que eu ignoro um pouco isso aí, porque não sei se eu ignorei a leitura do livro, não que eu ignorei porque eu quisesse. Na parte de gaps, o Brooks fala que é assim, ó, essa parte não é tão importante, mas nós temos que passar por ela. É mais ou menos isso que ele falou. Vai ler lateralidades lá e ele fala isso. Eu acho que é lateralidade, que ele fala de gaps. Não sei se subconscientemente eu parei de observar isso, mas eu passei a observar, sabe o quê? Essas coisas de três puxadas, intenso, porque isso significa as intenções. Se você observar aqui, olha aqui, o que é isso aqui? Princípio da bipolaridade. Eu não lembro o nome do princípio, mas acho que é isso mesmo. Não, o que era suporte, o que era resistência, olha aqui o que aconteceu depois, virou suporte. Teste perfeito. Virou suporte. E olha outra coisa, tudo isso que eu tento enxergar na hora para fazer as entradas. Aí você vem aqui, eu enxergo a cunha que falhou, projeto ela para cima e vai, pronto. Se eu não entrei aqui, eu vou tentar entrar mais ou menos aqui por ordem limitada ou até ou aqui, ou se formar uma small bar, ou aqui. Porque aqui, gente, olha outra coisa linda. Não sei se vocês não... Pera aí só um pouquinho, só para não perder esse raciocínio. Bandeira de alta e forma de fundo duplo. Não, também. É, não, também. Bandeira de alta e forma de fundo duplo. Onde está essa lateralidade? De cima da média móvel. De cima da média móvel. Gente, está escrito na minha parede aqui, ó. Vamos lá. Uma lateralidade próxima da ema tende a romper partindo dela. Quando distante, tende a buscá-la. O que quer dizer? Uma lateralidade... O que significa isso, do Brooks? Uma lateralidade em cima da média móvel. Tende a partir... Partir indo dela. Se estiver longe, tende a buscá-la. Ó, viu, deixa eu apagar essa bagunça. Olha uma lateralidade longe da média móvel. O que que ela tende a fazer? Buscá-la. Buscá-la. Já guardem isso para vocês. É um princípio, conceito que... Porra, vocês... Na hora que não entrar em bandeiras finais, vocês vão pirar. Porque vocês vão olhar isso e vai te dar confiança para entrar. É... Eu esqueci o raciocínio que eu estava... Aí eu ia entrar em cunha. Mas, gente, então vocês entenderam... Você ia mostrar o que aconteceu ontem. Ah, o que que aconteceu ontem. Ah, tá. Primeiro eu quero mostrar para vocês, então, agora nós vamos entrar no princípio de cunha. Eu quero mostrar para vocês o princípio de cunha. Tem vários exemplos que eu vou mostrar para vocês. É... Como que cunha é um negócio espetacular. Deixa eu já pular aqui. Vamos pegar esse dia aqui. Vocês vão ver que... Gente, quem falar para mim que para esse action é piragem. É gente pirando na batatinha. Não sabe o que está falando. O Brooks, sei lá... Tomou droga estragada e ficar olhando as coisas dentro de tique. O Brooks já morreu. O Brooks já morreu, como disse o Palex, né? Publicamente. Por isso que eu vou falar para o Alex. Ó, uma puxada. Duas puxadas. Terceira puxada. Onde que falhou essa cunha? Falhou aqui, não falhou? Sim. Quando o mercado caiu e ele acelerou. Vocês concordam comigo que essa cunha falhou? Esquece que, ó... Aqui, ó... Vai ter a contagem aqui. H1, L1, L2 e o mercado caiu. Mas vocês concordam que essa uma, duas, três puxadas falhou aqui? Sim. Concordam, né? Aí deu um tique. Cunha, quando falha uma cunha, você projeta ela... Gente, olha onde o mercado foi. Não entendi. Já que você perguntou se entendeu, você me desculpa. Vamos lá. Se você puder me explicar, eu agradeço. Se não, depois... De novo. Não. Então, vocês têm que ir embora daqui. Hoje, entendendo essas duas coisas, gente. Intenção de H1, L1, L2 e tal. Contagem sintética. Se for o caso, faz outra aula disso. Porque isso aí é o baia-bá. Vocês têm que sair entendendo. E cunha, que é o assunto que eu vou entrar agora, porque envolveu isso ontem. Ontem foi sexta? Foi. Ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Nós estamos em uma forte tendência. O mercado, nessa terceira puxada, tem que retomar, ué. Ah, tá. Entendi. O mercado tem que retomar nessa terceira puxada. Traça a linha aí, ô, velho. Às vezes facilita a visualização pra ele. Traça a linha aí de baixo da puxada, né? Ah, tá. É aqui. Isso. Aí, às vezes, facilita pra visualização. Pra visualização das três puxadas. Uma, duas, três puxadas, Daniel. Você concorda? Daniel Ferraz. Entendi. Falhou a cunha aqui. Quando falha essa cunha, teoricamente, o que o mercado tem que fazer? Se a falha se confirmar, tá? Porque pode falhar também. Olha, Daniel. Fala um loga pro Daniel. Dependendo do que acontecer aqui agora. Olha onde o mercado veio. Ah, tá. Então, nesse ponto, nessa... Não, 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 não. Pera aí, Daniel. Daniel, presta atenção aqui. Uma, duas, três. Você concorda que isso aqui era uma cunha? Porque você não falou óbvio, você não entendeu. Ó, aqui tinha uma cunha. Numa tendência de alta. Certo? Ah, agora eu comecei a entender. Tá, pera aí. Então, ele tinha que subir, né? Ele, teoricamente, tinha que... A correção teria que ser até essa 36 aí. Isso. Em tese, e daí ela tinha que voltar pra cima. Sim. Falhou a cunha. Você concorda? É a bandeira, e a bandeira tinha... É a bandeira de alta. E falhou. Ah, agora eu tô entendendo. Tô entendendo. Concorda que falhou? Concordo. Agora eu entendi. Aí eu projetei da falha até lá embaixo. Olha aqui onde veio, Daniel. Chique exato. Merece um ó pro Brooks ou não merece? Ó, agora você tentou, né? Agora eu consegui entender. Ó, até agora que eu entendi também. Chique. Top tocha. Ó, Daniel. Daniel, eu desenhei as três puxadas mais ou menos. Foi mais ou menos isso, né, Leandro? Isso. Desceu, corrigiu, desceu, corrigiu e desceu. Falhou aqui. Daniel Goiano. Eu chamei de Goiano, eu não lembro o sobrenome. Mas qual que é o dia que nós tomamos losa, Daniel? Foi dia 25 do... 5, né? Se eu não me engano. Dia 25 e mais. É. Vamos fazer essa contagem pra nós ver se funciona? Se eu tô falando bobagem aqui que vai ser publicada na internet. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Concorda comigo? Foi mais ou menos aqui. Eu não sei exatamente essa terceira puxada. Vamos projetar isso pra baixo pra nós ver. Essa cunha falhou. Você concorda que aqui tinha que retomar? Ó. É... Concorda que era uma bandeira de alto? Em forma de cunha, né? Em forma de cunha. Isso aqui não tinha que retomar pra cima? Sim. Você concorda comigo, Daniel Ferraz? Concordo. Daniel Ferraz, concorda? Concordo, concordo. Enxergou três puxadas aqui e falhou, né? Eu enxerguei e ele tinha que subir nessa 11 aí e ele tinha que subir de novo. Sim. E aí ele não subiu. Não subiu. Depois, ó. Tem falha da falha, tá, gente? Pode, às vezes, romper pra baixo, falhar. Se voltar a subir, vira falha da falha. Mas, ó. Vamos projetar isso aqui? Vamos ver até onde foi? Vai, Daniel. Brincou. Pelo amor de Deus. Ô, cara, isso é piada, velho. Vai, o Daniel, eu tava achando que eu escolhi gráfico, porque eu escolhi dia 25. Vamos escolher outro dia aleatório, ué. Se essa porra funciona, funciona todo dia. Vamos ver? Quando sempre acontece? Vamos lá, ué. Ô, Leandro. Oi. Aí a minha irmã, eu falei, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora pra casa, que vai ter um aulão lá à tarde pro Leandro. Mas, caramba, você já não estudou de manhã? Já não fez um replay de manhã? Eu falei, não, mas você não sabe as coisas que ele mostra, eu não posso perder, não, tá doida? Vamos lá, vamos achar um dia aqui. De novo, que assim, ó, esse dia eu já mostrei, eu quero mostrar pra vocês o stick exato, mas eu não lembro exatamente todos aqui, assim, eu sempre olho e eu fico encantado. Aí eu quero que vocês vejam o que aconteceu ontem. É, pra vocês verem por que que... Ah, isso aí, não deu? Volta um pouquinho. Não, eu não sei porque eu tô olhando aleatório. É que aqui eu não enxergo, aí eu já não enxergo três puxadas aqui, virou... Às vezes aí sim, ele retomou, fez as duas pernas que tinha que fazer, não houve falha da cunha. Eu quero que vocês enxerguem a falha da cunha. Pra vocês verem, até pra vocês entenderem também, um negócio que se chama Endless Pullback, correção sem fim. Acontece a mesma coisa, cara. Aqui, vamos lá, Daniel. Aqui vou te mostrar outra coisa espetacular. Como é que... Você é bruxaria ou não? Primeira puxada pra baixo, segunda, terceira. O mercado tentou fazer aqui essa retomada. A gente não entraria por causa de força e pressão. Mas onde falhou essa cunha? Não foi aqui? Foi. Você concorda? Ó, vou traçar aqui por baixo, mais ou menos aqui. Vinha de uma tendência aqui, ou fez a cunha e tal. Falhou em retomar, né? Vamos lá, Daniel. Vamos ver se eu ganho um ócio agora? Vamos lá. Falhou aqui. Puxo até aqui em cima. Não puxei com imã não, mas olha onde o mercado foi, Daniel. No mesmo dia. Brincadeira, cara. Assim, é a paciência pra poder acreditar no movimento e segurar, né? Olha, Daniel. Tá aí, Daniel. Agora, vamos ver se ontem funcionou, Daniel. Quem tomou loss ontem? Vamos ver se teria motivo pra tomar loss se acreditasse nisso? Vamos lá. Nós tínhamos, num gráfico grande aqui, olhando uma cunha. Ó. Vamos olhar em amplitude, em termos maiores. Nós tivemos... O mercado vinha de baixa, né? Tivemos uma cunha aqui. Tivemos... Vamos lá. Isso aqui é uma cunha. Concorda comigo? Concordo. Tinha que continuar descendo. Tinha que continuar descendo. Eu tinha que continuar descendo, né? Ah, não. Sim. Teoricamente, sim. Porque, ó. Tá em bicada pra cima. Aí eu te faço uma pergunta. Ó. Uma puxada. Duas, três. Se falhar essa cunha, o que que acontece? Vai ela toda pra cima. Isso. Então, você vai por uma ordem limitada de venda aqui em cima? Por que se falhar essa porra? Uh, não podia falar pra ela, desculpa. Deleta aí o YouTube depois. Mas não xinga eu não. É, não me exclui do YouTube não. Desculpa aí, gente. É, se falhar isso aqui, ganha celeridade. Se falhar uma cunha, você não aposta contra ela, sem uma barra de sinal? Porque se essa bagaça falhar, olha o que que acontece. Bota em meia hora, pra ficar claro. Bota em meia hora. Não, não, mas é aqui. Dá pra ver aqui, né? Foi uma cunha, falhou. Foi mais tarde. Só pra verificar aí, ó. Nessa linha que você passou de cima aí, essa linha de tendência de cima aí, foi uma, duas, três. Aí ela tentou fazer a quarta pra cima aí e ela caiu pra baixo, né? Dá um zoom aí um pouquinho. No fim dela. Não, mas eu tô considerando só topos. Isso, Rogério. Depois dessa última, hein, Rogério? Ela tentou subir de novo, ó. Tentou e fez um topo duplo, é. E fez um topo duplo aqui. Aí fez um topo duplo, cara. Um monte de gente acreditou nessa venda aqui, ó. Isso. Vamos falar assim, quem opera tecnicamente, observou três puxadas, ainda fez um topo duplo. Não foi uma ótima venda isso aqui, tecnicamente falando? Sim. E não armadilhou um mundo de gente? Uma boa entrada. E ela falhou. O que que acontece, meu povo? Vocês vão colocar uma ordem de venda aqui? Não, não tem quantos sois, né? Não tem. Aí o que que o mercado fez? Aí o que que acontece? Onde o Leandrinho e a sala lá, a gente entrou? Entramos aqui na compra, cara. Observando esses detalhes, da mais da força, pressão, de alta. E olha aí pra onde o mercado foi e ultrapassou. E olha pra vocês verem como que esse ponto é relevante. Olha lá, ó. Tentou segurar em cima dele ainda. Olha se não tem uma lógica. E aí ele fez uma cunha aí em cima, Leandro. Ele fez de novo, né? Vamos ver? Talvez fez sim. É, uma, duas, três puxadas em cima. Vamos lá, vamos divertir aqui contando. Olha, eu tô vendo diferente. Não, tá certo. Puxou uma vez. Uma. Aqui tá no mesmo nível. Então acho que aqui foi a terceira. E aqui a quarta. Mas ele não fez o movimento. Ah, eu tava pelo contrário. Aí isso, nessa linha que você passou ali. Eu tava vendo as três puxadas pra cima também. Isso, é. Eu tava vendo era isso. Então, só um pouquinho, Rogério. Rogério, vamos só traçar aqui. Só pra não perder o raciocínio. Deixa eu puxar aqui. Se foi aqui a falha. Não chegou aí. Talvez foi sombra. Eu vi aqui, ó. Um. Dois. Deixa eu apagar o meu. Faz de novo? Pode, é. Aí ele tinha que retomar pra cima e não foi. Pode ser também. É que assim, não tem como eu saber a puxada que é. A gente tem que ir escutando. Leandro, vamos ver se... Vamos projetar. Só pra ver se... Tira os seus riscos aí. Não, aí também não foi. Essa cunha aí tá muito forçada. É bom quando a gente vê ela, claro. Isso. Você falou uma coisa certa. Muito forçada. Ela tem que ser nítida. Ela tem que ser nítida. Mas agora aqui, ó. Deve ter acontecido. Vamos ver? Pra cima. Uma, duas, três puxadas. Ele não retomou a queda e subiu de novo. É lógico que também você vai traçar. Tem hora, né? Sem sombra. Não, a gente fala aqui, Leandro. Essas três aqui, ó. Não é, Daniel? Isso. Eu falei isso? É. Não. Beleza. Não é, Leandro. Foi. Que é pra facilitar o entendimento. Depois falaram assim pra mim, ficou muito mais claro. Opa. Pera aí. Essa linha não. Aqui, ó. É uma linha de tendência. De baixa. Todo mundo concorda? Uma LTB? Isso. Concordo. Uma linha de tendência de baixa. E aqui, uma linha de tendência de alta, né? Beleza. Então, a cunha, ela é sempre na linha de canal. É isso, né, Leandro? Aqui é uma linha de tendência. De baixa. Então, a cunha é na linha de canal. Isso. Não é nessa linha aqui que você vai contar. Exatamente. Três toques, né? Isso. Entendi. Ah, tá. Teria que ter uma linha de canal aí, ascendente, pra poder ter uma cunha. Três puxadas. É. As três puxadas poderiam ser aqui, ó. Na linha de canal. Não na linha de tendência. Ah, entendi. É, mas nesse caso, a cunha ficou zoneada. O legal é assim, igual o Brooks fala, todos os traders têm que estar enxergando o que você está enxergando. Não adianta você inventar. Eu lembro de uma sala que uma vez eu estava, o cara enxergava ombro, cabeça a ombro em tudo. Não, cara. Você tem que enxergar onde tiver que acontecer. Então, passa um LTA aí pra mim, fazendo, por favor, debaixo da 41, debaixo da 50, vai chegar lá no fundo da 58. Seria aqui, assim? Seria isso. Aí, vamos lá? Seria uma, duas e a terceira não conseguiu nem romper pra cima, né? Chegou só no meio do possível canal aí. Vamos projetar, tá certo? É uma cunha assim, mas. Se teve três puxadas, ainda mais, ó. A overshoot acontece ou nesse ponto ou nesse. Vamos projetar isso aqui pra baixo até aqui. Ah, ele também não chegou aí. Mas se você tirar a sombra... É, se você tirar a sombra lá, ó. Ele foi. Foi. Se tirar a sombra... Só que o Brooks até fala, né? Primeiro você tira a sombra. Mas eu tava mostrando alguns exemplos pra vocês que o gráfico vai, assim, no tique exato em alguns momentos. Não, sim. Com certeza. A maior parte vai. Mas você quer ser seguro e tal e também você vai levar o bá a bá. Começou a lateralizar, qualquer situação você sempre sai, né? Você não vai ficar correndo o risco ali. Mas tem tantos pontos que eu enxerguei já no gráfico, gente, que esse negócio... Aqui foi. Foi espetacular. Deixa eu ver esse dia. Esse dia aqui foi também... Ah, esse aqui foi o dia do loss. Beleza. Foi. Aqui, vamos ver se foi. Falhou. Aqui falhou, né? Vamos projetar... Vamos projetar uma região mais ou menos. Depois a gente ajusta, se for o caso. É, não. Aí não foi, não. Tudo não foi. Mas também, aí. Tava tendência forte aqui, mas em algum momento foi climático. Foi só dessa puxada aqui, Leandro. Ah! É, vai. Aqui também, ó. É, o que você acabou de mostrar. Uma puxada, duas, aqui a terceira. Falhou. E por que que não se aposta com ordem limitada no que pode ser uma cunha? Porque pode falhar. Igual aconteceu o C. Você não podia se apostar contra aquela cunha. Olha lá onde vai, gente. Veja se é brincadeira. Veja, Daniel. Uma, duas, três puxadas. Uma, duas, três. E também, outra coisa. Ela tentou descer aí na 31 e não conseguiu. Aqui também era um triângulo expandindo. Então, também é a projeção dessa terceira perna aqui. Então, coincidiu duas coisas aqui. Era um triângulo expandindo. Projeta-se ele mesmo. Então, aí, ó. Outra coisa, talvez... Aqui era um triângulo expandindo. A barra 31 foi uma small bar, né? Foi no meio do triângulo, né? No meio do triângulo, mas... Só que aqui, no caso, era pra gente comprar, né? Movimento A, B, dentro da lateralidade, você compra o C. Porque, ó. Ele vem pra romper. É um pullback de pré-rompimento, né? O mercado, ó. Estica desse jeito. Faz um pullback. Pullback de pré-rompimento. Aí ele vem e te dá a perna C. Que poderia ser aqui. Onde você faria a parcial. E olha aí o que o mercado te presenteia. Na verdade, ele tem que fazer um teste de média também, né? Também, é. Ele tem que fazer um teste de média. Pra ter mais uma... Mais um item pra gente considerar. Sim, com certeza. Ah, vamos ter muito aqui. Na... A barra, nessa entrada aí, né? Nesse triângulo expandido que falhou, essa UED. Quando ela rompeu pra cima e fez a barra 34. Foi uma barra de tendência quase careca ali. Seria uma entrada de segurança. Pra você explorar até o topo dela no movimento projetado, né? Sim, é. Daniel, vamos lá. Se você vai falar um O agora. Eu já sei, porque eu já fiz. Eu fiz com o Tony, então ele também já sabe. Uma puxada. Duas puxadas. Você concorda que aqui é a terceira puxada? Exato, é. Aí, Daniel... Seria até mais embaixo, não? Não. Essa barrinha aqui. Por quê? Ela tentou retomar pra cima. Terceira puxadinha aqui. Daniel, aqui era... Você compraria aqui? Não, né? Com certeza com essa força aqui de queda, não. Então, falhou essa terceira... Falharia essa terceira puxada. Porque o mercado tentou. Porque um monte de gente comprou. Certo? Certo. Vamos projetar pra baixo, Daniel? Vamos ver se funciona essa situação de três puxadas aí? E aí, Daniel? Tem até direito a eco. Eu vou começar a pegar esses treinos, porque não é possível. É possível, né? Entendeu? Eu treino seis pra enxergar isso, gente. Porque às vezes eu não enxergo isso na hora. Porque na hora é na hora, gente. Treino é treino, jogo é jogo. Mas aquele que sua nos treinamentos, sangra menos no campo de batalha, né? Então, vamos treinar essas coisinhas aqui, esses detalhezinhos. Porque, cara, ainda que aí você... Aqui, mas eu entrei nesse dia. Eu vendi. Porque dentro de um... Aqui tinha outro setup envolvido. Você pega um forte impulso desde pra baixo. Fundo duplo idêntico aqui, ó. E sai de bar. O que é pra fazer aqui, meu povo de Deus? Não é pra vender? É pra vender. Impulso forte. O negócio tá forte. Se definiu tendência. Tá longe da média. A média tá indicada pra baixo. Igual um... Sei lá. Alguma coisa de queda aqui até o... Isso aí só vai... Isso aí só vai dissipar depois que esse movimento decorreu lá pra baixo, né? Que começou as barras se sobreporem. Começou uma... Um canal... Um ciclo, né? O ciclo. Mas aí você pega o mercado, ele é um ser tão assim, minimalista, que ele vê se isso é coincidência, meu povo. Tá aqui a terceira puxada, aí você puxa o negócio, olha lá o tique que ele vem aqui embaixo. Aí vem o sujeito que não faz essa leitura, que sim, quem nunca? Eu também já fiz. Vem uma barrona dessa nesse momento, tá? Deixa eu vender aqui que eu se consagro agora. Agora, ele vai cair tudo de novo, aí você vem aqui e acerta o fundo do dia na venda. É verdade. Quem nunca, né? Já fiz muito isso. Quem nunca? Não, o negócio vai cair até o Japão. Eu vou atravessar, eu vou chegar lá no Japão agora, nesse abismo. Sem o movimento projetado, deixa ele aí, Leandro, rapidinho. Sim. Só para a gente discutir uma questão aqui, que é o clímax, né? Se você não coloca esse movimento projetado, a barra com a 39 te levaria a imaginar, até pelo fundo duplo que ela fez com a 23, que ela seria a barra de clímax, né? Mas, com o movimento projetado, você vê que o alvo ainda não foi alcançado. E ainda não teve o toque da média, né? Para tentar buscar lá para baixo, no movimento projetado. Não sei se eu me expressei bem aí. Não, sim, claro. E aqui tem também, Eduardo, um outro movimento. Você já leu até aí? Sim, sim. Você lembra, o que chama, qual que é um dos movimentos que o Brooks frisa muito, que é impulso e canal? Você consegue visualizar ele aí? Sim, é o spike and channel. Isso, spike and channel. Onde que o canal, o spike and channel, onde ele vai testar? Quando dá a terceira puxada dele ali, você lembra desse detalhe? Na média, né? Início do canal. Vamos ver se o Brooks sabe o que ele fala? Vamos lá. Canal, né? Impulso. Galera do que já está lendo, como é que chama? Tendências. Impulso, canal. Onde que ele vai testar? Início do... Início do canal. E aí, meu povo? Top. O Brooks morreu? A metodologia dele. Ele é pirado ou não? Inclusive, eu li isso aí essa semana. É, o Brooks, na verdade, ele é um gênio como outros... Como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Mozart. Vamos, vamos, vamos mais além. É Mozart, cara. Ele é um Mozart do mercado, cara. Eu deliro com essas coisas. Newton. Newton. Newton, o Maxwell Clark, o Einstein. Qual é o mostro do trade? É exatamente isso. É, então, gente, é de pirar. O Brooks, eu vou te falar. Vamos ver aqui se teve três puxadas. Vamos... Falta mais 20 minutos. Aí não é água para outra coisa, discutir outra coisa. Mas vamos treinar aqui. Uma puxada. Aqui foi a segunda. Aqui passou para baixo. Então, aqui foi a terceira. O mercado tentou retomar e olha que barra bonita que o mercado deu fazendo falhar a cunha. Vamos projetar isso aí? Eu não lembro se eu já projetei, se eu já vi. Mas vamos lá, ué. A gente brinca aqui. Acho que talvez daqui. Não. Vamos pegar onde falhou, né? Essa terceira puxada. Talvez é... Abaixo da 20, né? A 23. Talvez foi abaixo da 23. É, não chegou a ir lá. Vai no corpo. Vai no corpo lá de cima. Vamos pegar da 14 aqui, então, né? Não, não. Vai no corpo do topo. Ah, tá. Não, mas peraí. Na ponta da 23. Na ponta da 23. Talvez a falha foi aqui, ó. Também deu, é, ó. Assim deu. E se eu for onde você falou que seria na... Não, na ponta da 23, na pontinha, e no corpo lá em cima. No corpo do topo. Ah, tá. No corpo da 5. Não, ah, tá. No corpo da... 5, 5. Não, da 5 não. Da 7, aliás. Não, no corpo da 7. Mas olha aqui. Olha aqui que sério, ó. O que era no outro dia, e o que era suporte virou resistência no outro dia. O que era suporte virou resistência no outro dia. Só não deu tempo de completar, né? É. Talvez porque essa lateralidade o mercado aí cozinhou, não tem o que fazer. Por isso que também, gente, por isso vocês não podem vender a casa quando acontece isso aqui. Porque, né? Acontece essas coisas, mas ainda assim daria pra ganhar. Chegou perto. É, ô louco. Não é pra perder dinheiro, né? E aqui teve outros movimentos dentro disso. Mas eu só queria que você inspirasse em ver esses negócios de 3 puxada e tal. Quando falha. E justamente pra não fazer arriscar, colocar ordens limitadas num contexto igual ontem. Né? Tem uma cunha. Se ela falhou aqui, cara. Né? É até porque, ó. Eu tô ensinando isso pra vocês me ajudarem. Nunca deixar eu colocar uma ordem limitada de venda aqui. Pra não levar isso aqui na cara. Até o contrário. Na hora que falha, espera a primeira entrada e entra na compra. Que foi o que nós fizemos na sala, ó. Entramos aqui. Ô, Leandro. Oi. Todo mundo que tá aqui já aderiu. A sala, não? Não. Não sei. Bom, quem... Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Momento merchan. Merchandise aqui. Fala sério. Você escuta uma dessas, sabendo isso. Sabendo que o OBS vai entrar aqui. Pô, será que isso aqui paga 300 merréis por mês? Fala sério. Paga a sala num dia. Pois é. Quem não fez, faça amor. Paga a sala num dia. Eu acho que tá bacilando, mas claro que cada um escolhe o caminho, né? Eu conversei com o Tony ontem, eu tava falando sobre isso. Como já tá pago lá, eu falei, eu vou ficar o final do mês lá e mês que vem eu entro aqui com vocês. Porque senão ia ficar pesado pra mim pagar duas vezes no mesmo mês, entendeu? Não, gente. Por favor, também não. E eu não tô dizendo nada a ninguém. Eu não combinei nada com caras aí pra falar não, viu, gente? Eles me elogiaram por conta deles. Eu não tô aqui pra pescar ninguém, não. Não, conversou com o Rogério ontem à noite, né, Rogério? Não, gente. Por favor. Nem toca no assunto aqui. Eu não tô aqui pra... Cada um aí segue o rumo de vocês. Segue as opções de vocês, tá? Não misturem as coisas, porque senão vocês me comprometem. Eu não quero pescar em aquário de ninguém. Vocês têm que... Vem aqui, aprende comigo. Tá o conteúdo aí gratuito. Porque eu venho aqui ensinar e eu tô aprendendo também. E se eu tiver falando merda, vocês vão me ajudar e falar Não, Leandro, você tá interpretando errado. Não é isso que o Brooks quis dizer, não. O meu intento é isso. Porque eu não sou dono da razão, né? Acabei não lendo aqui o restinho. Mas, ó, é um trecho muito legal. Quem sabe eu não lê rapidinho aqui. Oi, Rogério, pode falar. Você me permite fazer um exemplo rapidinho? Pode, claro. É do gráfico, pode. Não, não é do gráfico. No que você acabou de falar, do que o pessoal tava falando aí. O que acontece? A minha irmã era dentista, ela trabalhava num consultório e depois ela abriu um consultório dela. E ela chegou na dona do consultório, que ela era funcionária, e falou assim, olha, eu não tô roubando os seus pacientes. Eles estão me ligando, perguntando aonde que é o meu consultório, porque eles gostam do meu atendimento. Então, assim, eu cheguei a conversar com outras pessoas e falei isso. Falei, cara, quem for pra sala do Leandro, é porque gosta do Leandro, gosta da técnica dele, igual aconteceu com a minha irmã. Ela não tava roubando os pacientes de onde ela trabalhava. Simplesmente os pacientes estavam procurando ela, porque ela é uma ótima dentista. Então, é a mesma coisa você. Você é um ótimo profissional. Você não precisa provar pra ninguém isso aí. Todo mundo tá vendo nas suas análises, na sua leitura, que você é um ótimo profissional. Então, as pessoas que vêm pra sua sala, é porque gostam da sua técnica, da sua leitura, do seu ensinamento, entendeu? Pode ficar tranquilo que... Pelo menos eu penso assim, se não tá roubando... Não, tá bom. Agradeço. É isso mesmo, Carbinho. Sou grato, tá, gente? Muito obrigado aí, top. E vamos lá, vamos seguir o barco. Olha aqui que outra entrada gostosa daquilo que vocês aprenderam hoje. O mercado caiu fortemente, pra gente não ficar devendo nada em termos de entendimento. Deixa eu ampliar aqui, que igual o Daniel falou, facilita a leitura de vocês. O mercado vinha de queda. Vamos lá, vamos fazer as nossas contagenzinhas. Olha o contexto. O mercado cai... Gente, o mercado deu de ir pros dois lados. Pelo amor de Albrooks. Pelo amor de Albrooks. Vamos lá, vamos começar do começo. Até aí eu me perco aqui, né? Olha, subiu L1, aí a intenção dele de retomar não veio, aí vem e faz uma H1, aí ele cai, que seria uma L2, aí ele vem e faz uma H2 e falha. Uma H2 no topo, ou já num negócio esticado. Olha aqui. Era pra vender, não é? Falha de H2. Sintética, gente. Intenção do mercado. Isso. Essa daí é bem pegadinha mesmo, porque se o cara não considera a H1 sintética, a H1 sintética, né? Ele perde a contagem e não aproveita. E não aproveita. E eu nesse dia, vocês são testemunhas, eu comprei aqui, pus a minha ordem aqui, porque eu queria só oito pontos, porque era tão fácil. É. O Daniel, como que ele chama? O Daniel Goiano pisou na bola comigo, não me falou do bola a bola, né, Daniel Goiano? Foi mal, bate a meta. Foi mal. É, o filho da mãe vingou de mim, só porque tomou loss no dia por minha causa, deixou eu ficar armadilhado, mas eu recuperei depois, gente. Aí eu vou mostrar a operação top, onde eu recuperei, mas já já. Aí, gente, vamos lá. Top aqui, né? Morreu o assunto. É, disso. Vamos agora olhar embaixo. veja se esse mercado, cara, né, tem que... Cara, isso aqui vai deixar no milionário, sem ter que enganar ninguém, sem ter que falsificar nada pra vender produto nenhum. Vamos lá, olha aqui. Cai, compra, H1, L1, H2, L2. Não era pro mercado continuar caindo? Não foi uma ótima venda de L2 aqui? Aí vem a armadilha. O que é pra fazer aqui? Compra. Compra. A perna 1, 2. E eu fiz essa leitura, hein? Quem acompanhou eu na sala, eu comprei aqui, ó. Falei, ó, tô comprando aqui, gente. Em cima da média do sessão. Aí, nossa, tem tanta coisa pra falar. Aí você vem aqui, você estava na sala, eu mostrei. Isso aqui, essa 32, aqui. Teste perfeito. Teste perfeito. Outra entrada na compra. Teste perfeito, vamos lá, gente. Pra vocês visualizar aqui, ó. No tique. Tem fundo duplo aqui também. Isso, bandeira de alta em forma de fundo duplo. Olha aqui o teste perfeito. 32, testou aqui. Ou seja, a galera veio aqui, ó. Mesmo com essa barrona. E os compradores aqui seguraram a onda. Seguraram a onda. O que é pra fazer aqui? Comprar. Aí, pra nós terminar a festa, chegou aqui, eu estava precisando de dois mil reais nesse dia aqui, ó. Dois mil reais. O que que eu fiz? Chegou aqui. O mercado estava nesse lenga-lenga de subir, não subir. Só que aí o mercado vem e faz uma coisa que eu falo direto. Impulso dentro da lateralidade, ele costuma fazer um ABC. A, B, ele não me está devendo um C? Tá, ele vem e faz um C. Quando vê, corrige de novo. Beleza. Só que olha o que o mercado fez. E tinha espaço pra subir, ó. Aí o Leandrinho enxergou tudo isso aqui, ó. Isso aqui subindo. Pode ser um movimento B, né? Então ele vai subir. Está dentro da lateralidade. O Leandrinho enxergou I ou I. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Fundo duplo na média de 20. M2B. M2B. Inside Bar. Né? Que é uma boa entrada também, estatisticamente. E o Leandrinho enxergou também, não sei por que que eu enxerguei isso. Nessa subida aqui, um 2BR, ó. E esse 2BR não foi acionado, não tem problema. O Brux fala que é a favor da tendência. Dar um 2BR desse aqui e ele não tem continuidade, é uma entrada a favor da? Tendência. Da tendência. O que que o Leandrinho... Pera aí, só pra me finalizar o raciocínio. Nós tivemos aqui, eu tive uns 5 motivos pra comprar. 5 aqui, que eu identifiquei na hora que tava formando. Com 5 motivos pra comprar, o que que eu fiz? Eu preciso de 2 mil reais pra liquidar a minha fatura. Pra não deixar a conta em nós e ser depois massacrado. Eu preciso de 10 pontinhos, fazer com 20 contratinhos. A conta tinha 8 mil reais, 9 mil reais. O que que eu fiz? Comprei 20 contratinhos pra buscar 10 pontos. porque eu tive tanta confiança aqui porque eu vi 5 motivos. Teve mais. Se a gente for contar aqui, teve 7. Eu com o Rodrigo depois tava contando. Teve 7 motivos. Aí, o que que o Leandro fez? 7 motivos pra comprar. Comprei 20 contratos com... pra buscar 10 pontos. Que era isso aqui, ó. 10 pontos. Olha onde o Leandrinho saiu. Comprei aqui. Não, isso aí até antes. Eu saí aqui, ó. Porque eu precisava de 10 pontos. Mas olha onde o mercado foi, meu povo. Olha, projetei aqui. Olha onde ele sentiu. E aí, gente? Price Action funciona ou não funciona? Por favor, aí na vela 7. No topo da 7 com o topo da 12 pra ver se vai bater nesse ponto aí, ó. Lá na 7 com a 12 lá em cima. Lá na 7 com a... Isso, isso. O topo da 7 com a 12 pra ver se vai bater aí nesse ponto. Traz-se uma linha, por favor. Peraí que eu só não achei a 7. A 7. Tá aqui. A 7 com a 12 pra ver se vai bater lá. Não, no caso aí, se eu fizer um por um seria isso aqui que você está falando? Não, não, não. Faz o LTB. Faça uma LTB. Uma LTB em que sentido, assim? O topo da 7 com a 12 pra ver se vai bater. Ah, tá, 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 tá. Uma LTB do topo da 7 com a 12. Ah, entendi. Entendi, perfeito. Ah, entendi o que você falou. Aí. Isso, isso, isso. Aí, ó. Mais um motivo ainda, né? Oito. E o que que aconteceu aí? Vamos lá, então. Eu não enxerguei isso. Aí ele fez o... Aí ele fez o rompimento, correção... O que que é esse aqui? Rompimento e correção. Aí foi. E ainda testou por baixo, ó. Ah, e testou por cima, quer dizer. Rompimento pra depois dar continuidade ainda. Olha que lento. Você tinha visto isso aqui, ó? Ah, tinha também. Tinha. Eu falei, eu esqueci de mostrar agora. Teste perfeito. Por isso que eu falei que eu achei uns cinco motivos aqui pra comprar. Agora, você me chamou a atenção no seguinte, no seu comentário. Esse aqui, o 2BR, no meu entendimento, era isso aqui, né? É esta com essa. Não. A favor de uma tendência, o 2BR, você entra a favor dela. Então, a tendência é de alta. Então, aqui, subiu. Aí acontece um 2BR, é isso aqui, ó. Uma reversão de duas barras. É essa com essa. Aqui é um sinal de venda. Ainda mais tinha topo duplo. Deu um 2BR, armadilhou essa galera, porque foi uma boa venda. Ah, Leandro, então, tenta esclarecer. Porque, pra mim, a 2BR era 52 e 53. Não, mas aí vocês estão olhando de cabeça pra baixo. Vocês estão olhando de cabeça pra baixo. O 2BR não é um sinal de reversão? Sinal de reversão, gente. Um 2BR. Ah, é o seguinte, ó. 52 e 53. 52 e 51. Se fossem esses dois, eles seriam sinal de continuidade, não de reversão. Isso, porque o 2BR... Por isso que tem que ser essa com essa. Que aí seria uma tentativa de reversão. Tanto que chama reversão de duas barras. O mercado tá subindo. Aí vem aqui. Ele faz um topo duplo, ó. Topo duplo. Mais baixo ainda. Aí, quem comprou... Você não concorda aqui o sujeito? Não. Você concorda aqui, ó. É uma venda, né? Aqui foi uma L1, olhando de outra forma, né? Sistema de contagem L1. Não foi uma L2, ainda, inclusive, mais cara. Pior. Foi uma boa entrada de venda aqui. Armadilhou vendedores. Fez esse 2BR. Isso aqui é uma... Uma entrada a favor da tendência. Eu vou mostrar pra vocês uma entrada que eu fiz esses dias. Eu vou achar ela aqui. Aí vai ficar mais claro pra vocês isso. Leandrinho, eu lembrei aqui que esse dia, desse gráfico aí do 2BR, foi o dia que eu tomei um loss pesado. Porque eu vim na venda do 2BR e aí o mercado reverteu na minha cara. Aqui. 2BR aqui, ó. Olha onde o Leandrinho entrou nesse dia, assim. E eu falei pra onde eu tava que era pra vender. Ó, o mercado tá caindo forte. Vocês concordam que isso aqui não é um 2BR? Sim, concordo. Ah, mas não foi acionado. É. Mas não foi acionado. Aí vem o menino, não foi acionado. Cara, o Brooks, eu vi esse exemplo num livro dele, igualzinho isso aqui. Não importa. Essa barra inteira o pessoal comprou, ó. Todo mundo aqui tá armadilhado. Na hora que chegar aqui, o que que vai acontecer? Estopar todo mundo. Eles vão ter que estopar. Eu tinha entendido outra coisa, viu? Porque eu tinha entendido que seria um sinal de que iria pra frente. Mas não, ele ouve o 2BR pra dizer o seguinte, que vai falhar. Que falhou, é. Se acionasse, era melhor ainda, porque armadilhava mais gente. Se ele falhasse, ele não passasse a cair. Mas não é bem por aí, falando. O companheiro falou que o 2BR é sinal de falhar. Não é bem por aí, não, né? Tem 2BR que aciona e vai a favor da tendência. Aí quando ele falha, vai pro sentido ao contrário, né? Não, não. O Daniel Goiânia, é o seguinte. É porque se tem uma tendência e dá um 2BR, ele é um sinal de reversão. Isso a análise técnica clássica é indiscutível. Sim, sim. Eles entram. Aí, essa turma aqui, tudo tá armadilhado na compra. Se eles ficaram armadilhados, eles vão estopar logo abaixo. É, e olha só a frase como é que é interessante. Tem que ficar de olho. Desculpa. Olha como é interessante. Vamos olhar e fazer a frase do 25, 26 e 27. Aqui, 25 é a continuidade. 26 é a falha da continuidade da 25. A 27 é a falha da 25. O que é a falha da falha? É continuidade. Interessante, né? Perfeito. Isso me descansa, sim. Você sabe que foi a minha dúvida lá naquela barra e talvez do senhor que falou e também que não entendeu? Foi que assim, pra gente, pra mim, né? O 2BR, por exemplo, a 25 a 26, ela foi bacana. Demonstrou um 2BR bacana porque as duas estão, os corpos estão do mesmo tamanho e aquela outra até que não tava. Então, por isso que nós, que eu, pelo menos, fiz essa confusão, entendeu? Que eu achava que o 2BR, elas tinham que, o corpo, pelo menos, tinha que estar do mesmo tamanho. Então, você provou pra mim que não, que ela não, não há necessidade de estar do mesmo tamanho. Naquele sinal, naquela entrada que você fez lá, ela é mais... Aqui tá claro, o corpo são iguais. Aí, eu entendi o 2BR perfeito. Só que lá naquela entrada que você fez... Ah, tá na outra, você não enxergou, isso. Eu não enxerguei como 2BR, talvez o senhor que também ficou na dúvida, foi isso. Que nós enxergamos 2BR, uma depois, e não uma antes. Pelo tamanho do corpo. Ô, Leandro, e o Albrucos fala, né, que num canal estreito, barras de reversão podem falhar, né? Tendem a falhar, né? Isso. Que é o que tava aqui nesse canal de estreito, de baixa, né? Vários raciocínios, isso mesmo. Por isso que, gente, não tem como operar, é isso aí. Vocês entendem o contexto geral. E contexto, mais barra de sinal, é o lugar pra entrar. Aí, o que que, pra gente finalizar, pros ansiosos, ou pra quem tem, igual tem um aluno que a gente tem conversado muito, que ele clica, às vezes tem que pensar, tal. Cara, vocês tem que treinar o olho pra ver essas barras de sinais, essas situações, e esperar isso acontecer pra você entrar. Entendeu? Isso é treinar. Vocês vão exercitar essas coisas. Então, tudo que nós falamos hoje, é treinar, exercitar e olhar a partir de amanhã pra nós não cair nos erros, né? Pelo menos do que nós vimos hoje. E, Leandre, outra coisa também, é uma coisa que você tinha falado alguns dias na live que eu gravei, é de nunca operar contra um canal estreito, de uma tendência. Não se opera contra, é. E se vocês for ver, vamos olhar até no desenho. Eu queria achar a parte do Brux, que ele fala disso. Mas se vocês olharem no próprio gráfico do Brux aqui, olha pra vocês verem a tendência. Aí vem aqui uma barra, um 2BR, que seria uma reversão de duas barras. Falhou, olha aí, deu uma compra. Lógico que aqui deu um calorzinho e tal, mas o mercado continuou subindo. De novo, deu um 2BR aqui. Olha pra vocês verem no gráfico dele, olha como continua subindo. Entendeu? Então, isso a favor da tendência é uma entrada. Por isso que a gente não tenta adivinhar topo e nem fundo. Porque enquanto uma tendência está forte, você entra a favor dela. E não queita adivinhar. Leandro, volta lá naquele gráfico, a favor. Só mostrar uma coisa que me chamou a atenção aqui. O gráfico, esse do Brux? É. Aqui. Aqui, ó. No 10, aqui nesse destaque do 10. Olha aqui. Em algum momento, isso aqui foi um 2BR. Aí ele tentou subir, mas não deu. Aí já não deu. Aí ele confirma a reversão. Sim. Aí deu uma small barzinha aqui. Olha como é que cai depois disso. O Rubião projetando isso aqui, dá lá. O Rodrigo, aí eu acho que é a reversão de múltiplas barras, né? Que ele fala, né? Que foi a 10, 11 e a 12, né? É, pode ser também. Aqui tem as três puxadas também, ó. E aqui tem uma mágica que ontem eu ensinei para o pessoal na sala. E vocês sabem. Principalmente o Tony. O que é isso aqui, Tony? Que eu canso de falar para vocês. Bandeira final? Bandeira horizontal. Falem até duas barras. O que é para fazer? É aposta contra. Aposta contra. Duas pernas para baixo. Tá aí, funciona nos Estados Unidos também. Funciona na GS. Essa aqui, ó. Goodman Sachs. Você está vendo que o Price Action é top? É top, cara. É top, né? Show de bola. É vida. É treinar para enxergar essas coisas, tá, gente? Às vezes nem eu consigo enxergar porque é muita coisa, é muito detalhe e tal. Mas ele é rico de detalhes que, assim, vão treinando o olhar. E vai chegar uma hora que é igual a gente dirigir carro. A gente olha para frente. É só passar marcha. E você não tem nem que raciocinar mais. Para passar marcha, para dar seta para a esquerda, para fazer tudo que tem que fazer. É legal para a brisa quando começa a chover. Como diz o Brooks, vai ficar monótono, né? Fica monótono. E eu falei isso nesse dia com o Daniel conversando sobre isso. Eu mesmo gosto de operar gráficos cinco minutos porque eu quero monotonia. Eu quero um dia estar ganhando dinheiro com tanta facilidade, olhando isso, sem ficar raciocinando nada. Por quê? Eu quero estar distraído na hora, entrando no mercado livre e comprando tudo o que eu quiser. Aí eu vou curar a monotonia comprando um monte de produto que eu quiser. Aí a gente cura a monotonia desse jeito, certo? Mas não é uma monotonia para ganhar dinheiro, não. Então, gente, agradeço a vocês aí. Já deu o nosso horário, seis horas. Eu não quero estender mais, senão fica vídeo mais de duas horas. Mas ficou top? O que vocês acharam? Aprendeu alguma coisa? Porra, demais, cara. Riquíssimo, riquíssimo. Então, beleza. Agradeço a presença de vocês. Continuem seguindo aí a gente. Pelo menos entrem no nosso canal, lá no Telegram. Eu vou postar vídeos direto no YouTube, uma ou duas vezes por semana. No Instagram também. Eu vou deixar tudo aí no link. Eu vou pôr no YouTube esse vídeo, tá? Para divulgar também. E quem tem condições e se confia no nosso trabalho, entra na salinha lá com a gente. Pô, R$300 é um valor até simbólico até, porque dá para pagar em um ou dois dias. Lógico, também pode dar loss, tá? Não tem como eu trazer a responsabilidade para minhas costas. Até porque eu ensino vocês para vocês também me ajudar na análise. Se eu tiver errado, tem vários aí que manjam bem, vão me ajudar nessa análise. E assim a gente vai compartilhando aí, né? E no fim das contas, a intenção de todo mundo é ganhar. Beleza? Forte abraço a todos, então. Obrigado, viu? Valeu, até mais. Até a próxima. Forte abraço a todos. Vai começar a sequência de uma construção, hein? De conhecimento. Uma construção, isso. Vamos pôr tijolinhos um em cima do outro sempre. Se precisar, a gente revisita. Porque, querendo ou não, nós somos seres de hábito, de repetição. Então, nós vamos repetir isso. Vamos repetindo até para não acreditar que funciona. Até que não é ver que funciona, né? Então, beleza, gente. Forte abraço. Tchau. E fui. Um abraço. Tchau.